Boa tarde a todos e todas, tudo bem com vocês? É um prazer tê-los aqui, mais essa mesa avaliadora. E eu sou o professor Vitor, nós temos aqui a presença do professor Felício, do Gabriel Bezerra, mais quem? Deixa eu ver aqui para vocês. Gregory Pinto, Gabriel Bezerra Almeida, João Vitor Ramos, Thalia Souza, João Pedro Santana e Robson. É um prazer tê-los aqui nessa tarde, Ciências Humanas. Nós estaremos aqui até mais ou menos às duas e meia fazendo esse momento com vocês. É uma alegria estar aqui e, primeiro, quem vai apresentar para nós o trabalho vai ser o João Pedro de Santana, Gabriel. Tudo bom, João Pedro? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, querido da sala. Eu estou o João Pedro de Santana, Gabriel. Vou estar apresentando para vocês a minha pesquisa. Eu estou com alguma dificuldade para compartilhar a minha tela. Tem algumas coisas que eu... Nossa, tem muitas burocracias para se perguntar, eu não estava preparado para isso. Calma, João. Respeira que vai dar tudo, tudo certo. Tá bom? Todo mundo aqui é para estar do seu lado. Obrigada. Tudo bem? Vocês conseguem ver a minha tela? Eu não tenho retorno da voz de vocês. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, João. Estamos vendo. Estamos vendo. Está ótimo. Vou começar, então. Vamos lá. A minha pesquisa, ela é prática de ensino de clínica interdisciplinar, valorizando a história da África. Meu orientador foi o Wilson, lá do IPE de La Véia São Dão. Na introdução identificativa, eu coloco que a gente tem, fez essa pesquisa visando mudanças de histórias sociais na educação. A gente busca uma educação mais voltada para as relações ex-incorraciais. Nessa pesquisa, a gente procura trabalhar com metodologias de ensino que alcançam essa prática antivacista. Eu parto dela a partir da interdisciplinaridade, no início, mas eu coloco a multireferencialidade como solução para o meu problema. A questão da aplicação de um ensino multireferencial que possa valorizar os saberes ancestrais da mesma forma que valoriza os conhecimentos do científico. Eu coloco como meu objetivo geral construir práticas de ensino de clínica de forma multireferencial que venham a valorizar a história e a cultura da África, além da cultura afro-brasileira que compõe o Brasil atual. Nos meus objetivos específicos, eu procuro compreender o processo de educação em direitos humanos de forma a alcançar a dignidade da cultura africana e afro-brasileira. Eu tive, durante essa pesquisa, eu tive um enfoque mais voltado para a pesquisa da cultura afro-brasileira. Também nos meus objetivos específicos, eu pesquiso sobre desenvolver métodos de ensino que buscam revigorar os valores africana-faciais, promovendo e implementando o uso da Lei nº 10.639, de 2003, proposta na atual Constituição Federal. Peço desculpas pelos áudios que vêm de fora. Também procuro aplicar práticas de ensino multireferencial e antirracista em ambientes educacionais. Bom, devido à questão da pandemia, não foi possível seguir esse último objetivo específico. Rateriais e métodos. Eu fiz uma pesquisa de forma exploratória, uma pesquisa que busca aproximar esse problema do pesquisador. Então, para mim, que estava pesquisando sobre a cultura afro-brasileira foi algo novo. Então, foi uma vivência que eu tive para fazer essa pesquisa. Foi algo que fui descobrindo aos poucos. Meus dados foram tratados de forma qualitativa. Então, eu fiz algumas entrevistas, visitei terreiros, fiz leitura biográfica, e as conclusões dessa pesquisa partiram das minhas opiniões, das minhas reflexões. Também coloquei um pontinho aqui para a pesquisa de um participante. Como eu disse, eu tive antes a pandemia, seguindo os protocolos, máscara, álcool em gel. Eu tive a oportunidade de visitar alguns terreiros, divergiras. Quando eu pego da cultura afro-brasileira, eu parto da Umbanda. Então, eu não sou um bandista, então foi uma experiência nova para mim. Também fiz alguns cursinhos online que me aprofundaram nesse tema. Meus resultados de discussão, eu coloco o multireferencialismo como algo que vai além da interdisciplinaridade. Quando a gente imagina a interdisciplinaridade, a gente coloca as matérias como disciplinas, a gente trata nossos conteúdos como disciplinas. E a gente normalmente aplica essa interdisciplinaridade em sala de aula. Quando a gente aplica para a parte de sala de aula, a gente trata tudo como algo do cientificismo, Só que o multireferencial reconhece também o saber ancestral, o conhecimento que é algo antes do cientificismo. E ele coloca no mesmo plano o cientificismo e esse saber ancestral. O multireferencial já tem esse significado étnico, esse significado que traz um empoderamento da cultura afro-brasileira. Quando eu parto, quando eu construo um cientificismo a partir de um saber ancestral, e eu coloco como parte desse ensino multireferencial a parte da educação e direitos humanos, que é uma forma de eu trazer dignidade à cultura. Meu referencial para a educação e direitos humanos é a Maria Victoria Benevides, e ela coloca que, para que eu possa alcançar um respeito, eu preciso trazer à tona a dignidade dessa cultura e desse saber. Como eu disse, eu parti da Umbanda para fazer a minha pesquisa, eu coloquei um pontinho aqui para os banhos macerados, enquanto falta multireferencial. A minha ideia com essa pesquisa era que, a partir dos banhos macerados da Umbanda, os banhos de ervas da Umbanda, eu pudesse produzir um conhecimento químico. Então, com isso, eu fiz entrevista com o pai de Santos, eu fiz uma entrevista com o pai Leandro. Ela foi uma entrevista, assim, esclarecedora para mim. Ele conversa bastante sobre a química, como ele enxerga a química dentro da própria religião dele, e o objetivo, enfim, mesmo, era traduzir esse conhecimento do pai de Santos como forma de cientificismo, mas mantendo todo o respeito à misticidade da Umbanda. A minha pesquisa, ela serviu como base para a minha apresentação de TCC, que tem um tema um pouquinho diferente da pesquisa, da Umbanda, que seja a parte direta da questão multireferencial. Eu não faço uma construção sobre o porquê que eu saí da intencionalidade para a multireferencialidade, já coloco a multireferencialidade como a minha solução. Na minha conclusão, eu falo que, com mais dos meus estudos e pesquisas, realizados por esse projeto, auxiliados pelas reflexões dessa entrevista com o pai Leandro, eu consigo enxergar o multireferencialismo como forma de agir em pró da educação antirracista a partir de uma educação voltada para a educação antirraciais, com aquela basezinha na educação e direitos humanos da Maria Vitória Benevides. E é isso. Ótimo, querido. Muito, muito, muito obrigado. Algum apontamento, professores? Alguém? Vou deixar você fazer o apontamento primeiro, Vinícius, e depois eu faço o meu na sequência. Pode ser? Pode. Posso fazer o apontamento, professor Felício? Eu deixo você fazer o apontamento. Eu gosto muito de vossa senhoria. Meu querido, que interessante o seu trabalho. Gostei muito. Só gostaria de pedir a você que você, por gentileza, destrinchasse um pouco mais qual o resultado que você quer e o que que isso pode ser possível para a ligação entre essa parte que você pesquisou e a parte que você tratou de interdisciplinaridade, tá? Eu acho que isso ficou muito bacana. É uma coisa muito positiva. Eu achei muito interessante. Parabéns. E é uma cultura que nós temos que falar mesmo, a parte que nós temos que falar mesmo. e acho que isso é essencial. Só eu gostaria de apontar o seguinte, ver, pegar o seu produto final e ver o que que isso pode ser relacionado mais no conceito de interdisciplinaridade. Só gostaria de apontar isso. Mas, de resto, sem problema algum. Professor Felício, fique à vontade. Muito bem. Eu tenho algumas perguntas. Desculpa, acho que eu confundi só os nomes. É o João Gabriel, não é? João Gabriel, né? Ou é o João? Isso. Agora é o... É o João Pedro de Santana e Gabriel. Desculpa. Tinha de João Gabriel e João Pedro. Enfim. Mas, João, vamos lá. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Acho sempre essa questão multiteste, multivariada e multifacetada. Pegar aí, com um olhar filosófico, pegar a questão da ciência também, analisando a questão religiosa. E acho que é por aí. Quanto à apresentação, acho que com sete minutos eu não posso nem fazer nenhuma ponderação aqui sobre o seu trabalho. Deixa eu ligar minha câmera, né? Para ficar um pouco menos automático. Mas, com sete minutos, não dá para a gente falar muita coisa. Acho que, se eu tivesse que criticar alguma coisa, seria muito por aí. E nem para conversar muito. Então, o que eu queria, assim, mais te perguntar, não é nem uma coisa em relação ao seu trabalho. É mais o que eu queria saber, o que você pensa. Duas coisas. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco mais de como esse trabalho, como você enxerga a importância desse trabalho. Então, assim, tranquilo, suave. Eu queria saber como que você enxerga. Foi muito bem apresentado, a parte teórica e tudo mais. mas eu queria mais saber da sua visão pessoal. Por que isso é importante para você e por que você acha que isso é importante para a educação? Você colocou isso nas conclusões finais. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Qual a importância do seu trabalho para você e qual a importância do seu trabalho para a educação como um todo? Como é que você enxerga isso? Basicamente, essa é a minha pergunta. Bom, como forma de já pegar os dois comentários que foram feitos por vocês, eu coloco que, inicialmente, a minha pesquisa teve um encerramento, na verdade, no meu TCC. E, como foi falado, apesar do meu tema, ele está com o nome de interdisciplinaridade, e isso foi uma base que foi quebrada em dois meses de pesquisa. A interdisciplinaridade, claro, não estou falando que ela não é possível, que a partir dela a gente tenha uma educação voltada para as relações étnico-raciais, mas a multireferencialidade abrangiu melhor a minha temática. Então, por mais que esteja com uma interdisciplinaridade, eu fujo disso, eu puxo para a multireferencialidade mesmo. A questão de despragmentação de conteúdos que tanto a interdisciplinaridade quanto a transdisciplinaridade quanto a multireferencialidade faz, ainda é a base aproveitada. Mas a multireferencialidade, como ela reconhece as peculiaridades, tanto de um saber ancestral quanto de um saber científico, ela se encaixou melhor no que eu queria quando eu peço o empoderamento da cultura brasileira, quando eu peço essa dignidade delas. Então, realmente, eu fugi da interdisciplinaridade. E o meu produto final, com multireferencialidade, ele é espelhado no meu TCC. No meu TCC, eu monto três quadros de conteúdos partidos a partir da... que partem da grade curricular do ensino médio. Eu coloco alguns conteúdos de química que poderiam ser trabalhados de forma multireferencial em sala de aula, a partir desses conhecimentos que eu obtive no terreiro em conversas com o pai Leandro. E, para mim, a minha pesquisa, como eu disse, eu não sou um bandista, então foi algo totalmente novo. E eu enxergo essa... Eu enxergo... a responsabilidade da minha pesquisa para fora como um combate antirracista. Eu não falo muito disso na pesquisa em si, porque não era um dos pontos. Isso é tratado mais a fundo também no meu TCC. Infelizmente, meu TCC, ele é a solução de toda a minha pesquisa. Só um minuto. Como eu estava falando, minha pesquisa, ela é o... O meu TCC, ele é o resultado da minha pesquisa. E, para mim, ele foi o... o que me aprofundou no meu próprio combate antirracista. Ele é o que me aprofunda na minha ancestralidade. Quando eu começo a pensar por mim, quando eu começo a pesquisar por mim a questão do racismo, como eu posso estar combatendo esse racismo e como que ele... Esse racismo, ele está na sociedade, o que eu posso estar fazendo para contribuir. Uma educação antirracista, ela busca contribuir para a causa do antirracismo. Não sei se ficou exatamente o que vocês esperavam, mas é isso. Está ótimo, está ótimo. Acho aqui, mas só um pouco mais. Pesquisas futuras, João, pontuar um pouco mais. É claro que a gente tem... Tem uma questão que é bastante filosófica, então eu só vou te falar, mas não tem nada a ver... Não é uma crítica ao seu trabalho, muito pelo contrário, é só uma pulga filosófica. É até que ponto a luta antirracista, neste caso específico do seu trabalho, sobretudo quando a gente pauta de religião, até onde isso pode ser um braço para o negacionismo. A gente não vai falar muito disso agora porque a gente não tem tempo, mas é claro que é importante a gente trazer esses olhares, essa multirependencialidade religiosa para dentro do espaço escolar, mas a gente sempre tem que ter cuidado para que isso não soe como algo negacionista. Isso é já pensando numa pesquisa de mestrado, para você ter cuidado com isso. Medir resto está ótimo, está super delimitado. Uma coisa que eu senti realmente falta é como esses olhares podem formalizar uma educação antirracista. E isso fica, acho que foi mais por conta do tempo, mas por mim, estou super satisfeito, parabéns pelo trabalho, foi show de bola, gostei bastante. muito obrigado, professor Felice, muito obrigado, meu querido João Pedro, tá bom? Parabéns, e vamos para o próximo, vamos lá, Gregory, Gregory Pinto Pauluck, é isso? É, Pavi Luke, só que na verdade, como eu, que sou a Júlia, a Isabela e o Gregory Morando Juntos, a gente está usando o computador dele, mas nós vamos falar. Muito bem, tudo bem com você, Júlia? Tudo ótimo. Bom, querida, então, você fique à vontade, você vai falar sobre o quê? Sobre conteúdos e competências no âmbito da geografia escolar, reflexões a partir da experiência pipidiana no trabalho sobre as regiões brasileiras, com ênfase na região Nordeste. Maravilha, professor Felício, ok, tranquilo, podemos começar? Ótimo. Gregory, Gregory, não é Gregory? Isso. Regresso, bonita. Vai lá, Fique à vontade, o espaço é seu. Então, eu já apresentei para vocês quem fez o trabalho e o título eu já vou passando. Bom, de acordo com o Libani, um dos problemas mais sérios relacionados à educação brasileira é a falta de contextualização dos conteúdos. A gente também não pode deixar de destacar a utilização do conteúdo como um fim em si mesmo, sem que seja levado em consideração a sua importância para o desenvolvimento das competências, ou seja, da formação cidadã. Sendo o objetivo da educação essa formação cidadã e tendo a geografia um papel de extrema relevância, a partir da busca por promover a ruptura de qualquer aspecto de punho discriminatório e preconceituoso. O papel da geografia nesse objetivo pode ser observado no ensino fundamental, onde, de acordo com a BNCC, as sumas de sétimo ano têm como conteúdo as regiões brasileiras, podendo ser um caminho para o desenvolvimento das competências, onde, a partir desse conteúdo, foi possível trabalhar as desigualdades que existem no território brasileiro, assim, desconstruindo os preconceitos relacionados a algumas partes desse território, com o foco principal na região Nordeste, por ser a que mais sofre essa estigmatização e por causa da influência da região Nordeste sobre o município de Nova Venécia. O objetivo da intervenção foi a desconstrução de preconceitos étnico-regionais presentes no município de Nova Venécia em relação à região Nordeste, a partir do ensino da geografia. E para a gente conseguir fazer isso, durante a nossa experiência, realizamos estudos sobre educação e ensino da geografia, acompanhando a professora Marlene na sua vez de sexto e sétimo ano da Escola Municipal MF Verenciano, desenvolvendo materiais didáticos que foram enviados para os alunos, buscando facilitar o entendimento a partir de uma linguagem mais simples, com imagens ilustrativas e trabalhando a contextualização do conteúdo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as reflexões sobre o ensino da geografia e a educação, desenvolvidos a partir dessas oituras e discussões proporcionadas pelo PIBID. Eu trouxe uma citação do Nilson Machado, onde ele disse que, de fato, desde Trivium, currículo básico da Grécia Clássica, composto pela disciplina de lógica, gramática e retórica, certamente, o que se visava não era o desenvolvimento dessas enquanto disciplinas, muito menos a formação de lógicos ou linguistas. Visava-se a formação do cidadão, do habitante da polis, a formação política. Isso significa que a educação, desde a Grécia Clássica, tinha grande importância social, não sendo apenas a formadora de mão de obra. Já sobre a educação atual brasileira, eu trouxe um trecho da obra de Nilson Machado também, onde ele disse que, hoje, parece mais claro que o desenvolvimento científico não pode ser considerado de forma desvinculada do projeto a que serve, que ele se realiza em um cenário de valores socialmente acordados. A ciência serve às pessoas e a organização da escola deve visar primordialmente ao desenvolvimento das competências pessoais. É que no Brasil, mesmo que exista a predominância da característica neoliberal nas políticas educacionais, que buscam apenas a formação de mão de obra, existe também uma busca pela formação humana e social, a partir da educação, com o intuito de desenvolver competências que vão além das necessárias do mercado de trabalho, é claro, desenvolvendo também as necessárias do mercado de trabalho. Bom, nesse trecho, Paulo Freire afirma que é necessário uma pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário para a luta por sua libertação e que está essa pedagogia se fará e refará. Isso significa que para alcançar a liberdade o indivíduo precisa conhecer o que imprime. E no caso, para o indivíduo conseguir entender a região nordeste é necessário que ele também entenda os fatores históricos de formação dessa região. Boa tarde, eu sou a Isabela, eu vou falar um pouco sobre a geografia escolar e a desnaturalização da condição de periferia, reflexo sobre o nordeste brasileiro. Então, o nosso trabalho tem como seus principais objetivos a desconstruir a ideia do nordeste como a região do país, como a região problema do país. E utilizando as aulas de geografia para desnaturalizar esses preconceitos e estigmas étnicos regionais, como a Julia disse. Para isso, a gente fez um apanhado histórico sobre como se deu a crise no nordeste. De início, descrevendo a chegada dos europeus no Brasil, ali pelo litoral nordestino, mais precisamente pela costa baiana. Depois, falamos sobre os primeiros anos do Brasil colônia, tendo o nordeste como uma região de maior desenvolvimento. E aí, falamos um pouco sobre os principais ciclos do Brasil para a gente entender o nordeste hoje. Primeiro, o ciclo da cana-de-açúcar entre os séculos 16 e 17. Depois, o ciclo de ouro no século 17 e 18 e o impacto que o ciclo de ouro causou na economia da região nordeste. E, por último, o nordeste sendo consolidado como a região periférica do país, principalmente por conta da crise do tabaco lá no final do século 19. A gente também descreveu como ocorreram os processos migratórios da região, principalmente para a região norte e sudeste, no final do século 19 também. e como os imigrantes nordestinos se tornaram sinônimo de obra barata nessas regiões. E até hoje a gente ainda tem essa visão. Agora, vou falar um pouquinho sobre o nordeste nas raízes de Nova Venecia. É muito fácil de perceber que na cidade de Nova Venecia existe uma supervalorização da cultura italiana, como se fosse o único povo que participou do desenvolvimento da cidade. Mas, se você parar para analisar a história de Nova Venecia, fica muito clara a importância gigante que os povos indígenas, africanos e imigrantes nordestinos têm para o desenvolvimento. Os povos nordestinos literalmente ajudaram a construir a cidade. Quando vieram para cá lá no final do século de novo também por causa da crise do Nordeste. E aí a gente percebeu durante as aulas acompanhando a professora Marlene no Colégio Veneciano que ficou muito claro que a desvalorização dos povos não-europeus está enraizado estruturalmente na cultura de Nova Venecia. Principalmente sobre a região nordeste, como eu havia dito, é completamente silenciada. Quando você abre o livro didático oferecido aos alunos, a região nordeste é lá apresentada de forma completamente desconexa com a história do Brasil e principalmente capixaba que não é nem citado. Também não é preciso citar, a professora não precisa. O que torna esse pensamento de que a região nordeste é um problema muito mais forte ou que só existe a pobreza já que o aluno não entende a história e sua importância. E aí como consideração final, o nosso trabalho a gente conseguiu identificar a importância social do ensino de geografia na busca por um Brasil mais justo e democrático auxiliando o indivíduo no exercício de sua cidadania sem qualquer tipo de preconceito e estigmas a partir do desenvolvimento das competências na sala de aula e compreender a necessidade de desconstruir os estigmas associados à região nordeste principalmente pela ligação histórica entre o município de Nova Venecia e a região nordeste. Nós também gostaríamos de agradecer à escola veneciana, ao Campos Nova Venecia, professora Marlene, a CAPES e principalmente ao professor Jaime Bernardo Neto. Muito obrigada. Ótimo. Professor Felício? Calma. Vamos lá. Beleza. Bom, primeiro, parabéns às meninas. A Júlia e Paula, não é isso? Ou eu ouvi errado? Não é Gregory. Não, é Júlia e Isabela. Isabela, desculpa. Eu estou com o formulário aqui de avaliação, meninas, e aí eu fico aqui meio patetando. Então, deixa eu só ver aqui uma coisa, ver se eu acho o nome de vocês. Mas, enfim, gostei muito do recorte que vocês fizeram. Aliás, Vitor, você quer falar alguma coisa antes? Desculpa por eu te interromper aqui. Eu vou, você fala primeiro, depois eu só faço o meu... A sabedoria vem de ti e eu apenas venho com o senso comum. Pois é. E eu gostei muito, assim, muito mesmo do recorte e posso até falar por quê. Porque eu acho que não existe nada mais... Ah, gente, depois de uma certa idade a gente falou umas coisas sem medo. Então, Júlia e Isabela, para mim não tem nada mais brega, e eu como capixaba posso falar isso, e como descendente de italiano posso falar isso, para mim não tem nada mais brega do que ah, eu sou descendente de italiano. meu amigo, a quinta geração sua, você nem sabe, você é filho de um cara que não era porra nenhuma. Então, assim, há um certo exagero nessa cultura, nessa suposta cultura de migratória italiana que, obviamente, como vocês bem pontuaram, isso reforça o preconceito terrível. Ah, eu tenho um orgulho, aí boto lá a bandeira da Itália na minha casa, sei lá, faço uma carreata, como é que é, Vitor? Aquelas descidas de vinho que a gente... Carretela. Carretela, enfim, todas essas festividades, para não pegar muito pesado, mas renegamos uma parte importante da cultura, como essa nordestina, que eu tenho muita simpatia, também a negra, que, querendo ou não, hoje se torna um pouco mais forte, mais evidente, mas é algo muito catastrófico, né? E não só em Nova Venecia, mas regiões como Montanha, então, Montanha bem próxima de Nova Venecia, se a gente vê isso nitidamente, quando no café da manhã você tem uma mandioca, um cus-cus, não é um bruxo italiano que se come, então, há realmente um apagamento da cultura nessa parte. Então, acho que a pesquisa de vocês, ela é essencial nesse sentido. A única coisa que eu senti falta, mas, assim, no bom sentido, foi de algo, às vezes, por conta do tempo não deu, mas de algo mais palpável, sabe? Mas eu acho que foi muito por conta da apresentação ser curta, não por uma falha do trabalho, mas de ver, olha, esse era o produto, isso daqui é o que a gente viu, isso daqui é o que a gente vai propor, acho que a gente sentia um pouco falta disso, mas só eu elogio isso para a pesquisa de vocês, queria que estivessem aqui 30 minutos para a gente conversar, e acho muito bacana uma pesquisa assim, sendo feita no Instituto, sendo apresentada aqui, e acho que tem tudo a ver com geografia, e fica aqui também uma outra consideração, eu acho que vocês poderiam, uma sugestão, não é uma crítica, é uma sugestão, acho que vocês poderiam abrir um pouco mais esse leque, vocês têm, por exemplo, está passado para o doutorado, o Erickson Furbani, professor de filosofia, talvez ele também se interessasse por aplicar essa pesquisa na área mais filosófica, talvez também na sociologia, acho que é uma pesquisa que ela pode abrir um pouco mais o leque, não só ficar ali na geografia, mas pegar. Uma coisa eu preciso falar, aliás, meninas, alguma dúvida no que eu estou falando? Deixa eu perguntar, né? Não, sem dúvida. Eu falo para caramba, não sei se vocês repararam, deixa eu só fazer uma correção, mas não é culpa de vocês. Vocês usaram o machado e falaram do trivium, logo no começo da apresentação, está errado, sem demorar, está errado, o trivium é um método educacional da idade média, o trivium não é da Grécia Antiga, eu sei que vocês referenciaram isso no autor, então não é vocês que estão errados, erradas no caso, quem está errado é o autor que vocês referenciaram, no caso o machado, mas está sim, muito errado. Então, uma sugestão, uma correção mesmo, tirem aquilo do trivium, porque está errado, a educação grega era a paideia, inclusive até surgiu um livro do Werner Jäger, um grande helenista, historiador da cultura grega, mas a educação grega era a paideia, o trivium era a educação que a gente encontrava, tanto o trivium quanto o quadrivium, na Idade Média, sobretudo do século IX em diante, ok? Mas assim, não interfere em nada, o trabalho de vocês, é só realmente para ajustar, o trabalho está excelente. Boa tarde, agora quem está falando é o Gregory, gostaria de mandar um abraço a todos, inclusive a você, não sei se você vai se lembrar, mas agora eu resido em Nova Venece, mas o senhor foi meu professor no Centro Educacional Linus Pauling, aí na Serra. Ah! Jesus! A barba branca entrega! Meu Deus! Olha só, hein, Gregory! Professor Felício, no ódio hoje, hein? Olha só, né? Olha só, mudou muita coisa não, né, Gregory? É a mesma maluquice de sempre, só que agora a gente tem, enfim, né? Menos vergonha na cara. Mas por que ele demais te ver, Gregory? Muito bacana, muito bacana. É, foi bem difícil a gente conseguir fazer essa, a parte mais difícil, a gente ficou o dia inteiro hoje treinando, a gente teve que tirar muita coisa que a gente queria falar para caber nesses oito minutos, mas foi muito bom fazer, agradecer de novo a todos vocês, em especial ao Jaime, que trouxe uma contribuição mesmo para a gente nas aulas, muito importante, que ajudou muito, muito no trabalho mesmo. e me coloca à disposição, se vocês precisarem de alguma ajuda, alguma, enfim, alguma ajuda de qualquer que seja, podem me entrar em contato comigo, pelo Instagram, pelo e-mail, enfim, gostei bastante, gostei bastante. Tchau, obrigado. Queria dar um pitaco aqui, que eu gostei muito também, professor, posso? Um, vocês tocaram numa coisa que eu considero extremamente importante, que são as histórias não contadas de povos, que são extremamente importantes para a nossa formação enquanto povo, enquanto sociedade. E, quando vocês colocaram lá no início da formação do indivíduo para polis, esse indivíduo que vai ser cidadão, eu achei, eu só queria apontar isso, que eu achei maravilhoso, que tem que ser falado, que essa cidadania, hoje, ela tem que ser vista como acessível a todos, como possível para todos, como algo de todos. Então, quando vocês trazem outros discursos, que são discursos que vão fora do que nós temos como senso comum, que somos um povo apenas formado por italianos ou alemães, ou o que for, mas não, nós temos uma origem muito mais antiga e muito mais forte e enraizada, como vocês podem ver no Porto de São Mateus, ou lugares como aqui em Marataís, Barra de Itapemirim, em que vocês têm a ação efetiva dessa mão de obra negra, que foi escravizada e tal, e fazer com que o povo reconheça e se reconheça nisso, que também sejam parte disso, e que assumam isso. o professor Felice falou uma coisa que eu achei maravilhosa, só para pincelar, que é trabalhar a pensão que é o seguinte, que essas pessoas que vieram há cinco gerações atrás, quando elas vieram da Europa, é porque elas vieram de uma situação de extrema pobreza, é algo que beira, que beira, se não for até mais do que o movimento que teve de retirantes aqui no Brasil. Então, o gosto de sugeriria essa comparação para que haja uma questão, um ponto, além de ser teórico, um ponto prático também. Por que que essa diferenciação, sendo que no caso dos povos que vieram para cá, são povos que vieram de uma forma, no caso dos europeus, são povos que vieram numa situação extremamente degradante e vieram tentar, como eles falam, tentar a América, fazer a América. Então, parabéns para vocês, parabéns pelo resultado que vocês chegaram, achei muito, muito interessante. Obrigada. Bom, próximo agora vai ser o Gabriel Bezerra Geraldo. Uma coisa antes, se o pessoal do grupo puder botar o nome de todos os integrantes deste último trabalho no chat, que eu preciso avaliar e aí eu preciso achar aqui o nome e não estou com um pouquinho de dificuldade. Só isso. Que é o Gregor, o Gabriel Bezerra Almeida, Geraldo Moreira Jr., Gutierre Altoé Busato de Souza, Ricardo Pereira de Carvalho, Marlene Corrêa Jorge e Jame Bernardo Neto. Tudo bem com vocês? Vocês já estão aí? Estão prontos? Prontas também? Olá, boa tarde primeiramente. Gostaria de saber se todos me ouvem bem, se conseguem me ver, se o vídeo aberto pesa um pouco, como é que está essa dinâmica, né? Para mim está ótimo, pra você mais, como está? Está certinho, né? Bom, eu já vou começar avisando que eu não vou ficar com a câmera aberta toda a apresentação, para não ter peso nem nada, nenhum problema durante a apresentação do trabalho. Nós vamos abordar um pouquinho sobre a importância da contextualização dos conteúdos na geografia escolar e as adversidades da sua efetivação no contexto de pandemia, né? E nossas reflexões são a partir das nossas experiências no PIBIT, certo? Já vou avisando que os slides estão um pouco carregados, mas talvez vocês não vão conseguir encaixar, de fato, a minha fala com o slide, porque eu particularmente não vou lendo, vou apresentando, né? Então, vamos lá. Na introdução, já vou começar falando, né? com uma citação do professor Paulo Freire, né? Onde esse mesmo diz que a educação não transforma o mundo, a educação transforma, muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? E por que eu estar utilizando essa citação do professor? Porque essa citação dele se encaixa perfeitamente com a nossa visão, né? do grupo sobre educação, né? Educação é essa que é uma prática da liberdade, educação que é uma prática transformadora, né? É uma forma de transformar a vida dos sujeitos, né? O mecanismo para transformar essas vidas. E para a educação, que ela seja isso de fato, ela precisa de fato fazer sentido, né? Para a vida dos educandos, para a vida daqueles com quem está sendo construído o conhecimento, certo? E nisso, né? Vamos trabalhar um pouquinho isso e vamos falar também um pouquinho sobre como é que foi a experiência do PIBID para entender como nós buscamos de fato essa contextualização, certo? Você está passando agora o slide. Bom, vou contar um pouquinho como é que foi a nossa dinâmica durante o programa, o PIBID nesse período. Inicialmente, nós começamos na Escola Municipal de Ensino Fundamental veneciana, aqui de Nova Venecia, e quando nós começamos já tinha começado a pandemia. Então, as escolas estavam completamente sem atividades presenciais, né? E com isso, nós focamos inicialmente em estudos de textos sobre educação, sobre a geografia, sobre a educação da geografia, ensino de geografia em si, certo? E nessas nossas leituras, nesse nosso debate, nós chegamos às conclusões que, para nós, já era fato, né? Mas nós enfatizamos cada vez mais isso, que é, a educação não pode ser conteudiça, porque o conteúdo não é o fim em si mesmo. O conteúdo em si, ele é apenas uma ferramenta para gerar a construção do conhecimento, né? Então, inicialmente, nós fizemos essa leitura, esses estudos, esses debates, certo? E esse foi o nosso começo, né? Falando um pouquinho agora sobre o referencial teórico, né? As leituras, como, por exemplo, de Calai, né? de Libânio, de Paulo Freire, nos tornaram, né? Cada vez mais, deixaram cada vez mais claro para nós que a educação, ela realmente precisa ser contextualizada, ela precisa estar inserida na vida dos educandos, na vida daqueles para que nós estamos, né? Lecionando com quem nós estamos construindo o conhecimento, certo? Então, através desses estudos, nós confirmamos isso. E, com o tempo que foi passando, nós começamos a pensar, né? Como nós poderíamos estar contribuindo para a professora Marlene, que é a supervisora do estágio e a professora que está do veneciano, né? E, nesse diálogo com ela, nós chegamos a uma conclusão de que, como os alunos não estavam tendo nenhum contato direto com a escola, com os professores em si, todos os contatos estavam sendo feitos de maneira virtual e os conteúdos que eles estavam utilizando para trabalhar e tudo mais, para desenvolver o conhecimento, era um estudo bem generalizado. Nós decidimos, né? É, construir, né? Um material, um material que fosse lúdico e contextualizado, né? Onde, nesse material, o educando conseguiria compreender melhor o trabalho e tudo mais, né? Então, acabou sendo esse o foco do nosso, do nosso trabalho, né? Nós propomos construir um material didático, lúdico e contextualizado que fizesse sentido dentro da realidade de Nova Venécia e da realidade dos educandos. Porém, como eu disse anteriormente, todo o contato estava sendo feito de forma virtual. Sendo assim, nós acabamos não conhecendo de fato os educandos com quem nós estávamos construindo o conhecimento, né? Então, esse, já vou deixar claro, foi um dos maiores problemas e dificuldades nessa construção do nosso trabalho, né? Só para deixar claro, O venerciano trabalha com a Escola de Ensino Fundamental, como eu disse, e nós ficamos acompanhando a professora com os alunos do sexto e sétimo ano, né? E o todo trabalho, todo o material que nós fomos construindo foi todo por base da, que está estabelecido na Base Nacional Política Comum para as turmas, né? Desses anos em si. Enfim, né? Nesse nosso trabalho, nós buscamos o tempo todo contextualizar, o tempo todo trazer para a realidade. E nisso, não só no material, mas também propondo atividades para que nós pudéssemos conferir, né? De fato, se nós estávamos conseguindo alcançar o objetivo que nós estabelecemos, né? Se nós estávamos conseguindo desenvolver um conhecimento com aquele educando, certo? Então, o material tinha produzido, ele tinha questões que eram contextualizadas, né? Questões que buscavam fazer uma relação e uma participação, né? Do educando com os seus familiares, porque, de certa forma, dentro da pandemia, como eles estavam o tempo todo dentro de casa, os únicos que acabavam tendo a oportunidade de ajudar esses educandos eram seus familiares, né? Então, o que nós pensamos em fazer? Bom, vamos fazer um material contextualizado, lúdico, trazendo aspectos da cidade onde eles estão inseridos para que ele possa fomentar, né? A participação familiar nessa construção. Vou citar como exemplo aqui, né? Já peço desculpas porque nós não colocamos imagens desse material no nosso trabalho por causa da questão do tempo mesmo, né? Mas vou citar como exemplo um material que foi produzido por mim mesmo, né? Onde eu busquei pegar muitas imagens do município, né? Por exemplo, dos anos 80, dos anos 90 e dos anos 2000, 2020, por ali, imagens atuais. O objetivo da utilização dessas imagens era fomentar a participação dos pais ou familiares ou responsáveis, né? Onde iriam ver essas imagens e ter um diálogo. Olha, né? Olha como é que mudou a cidade, olha como a dinâmica mudou, tal área não tinha as casas antigamente, atualmente tem. E o objetivo central disso era os alunos já virem para as aulas, para os encontros síncronos com curiosidades, né? E a partir dessa curiosidade que eles teriam, né? Nós conseguiríamos e começaríamos a trabalhar, né? Questões como urbanização, como a forma de trabalho, questões centrais da geografia, né? Então, o objetivo central desse trabalho era fomentar a participação familiar, fomentar a curiosidade do aluno para que nós conseguíssemos, na sala de aula, né? Desenvolver melhor algumas questões que a geografia trabalha. Bom, como eu falei anteriormente, né? Aqui nós estamos falando sobre essa questão específica, né? Que, em todo momento, os encontros foram online. Sendo assim, nem a professora supervisora, a Marlene, teve contato direto inicialmente com os educandos, nem nós. Então, nós estávamos tentando fazer o material contextualizado, porém, sem conhecer os educandos em si. Sendo assim, nosso material contextualizado partia como premissa única que os alunos residiam em Nova Venécia. Então, todo o material foi voltado para imagens e questões direcionadas para a realidade de Nova Venécia. Assim, vou falar um pouquinho agora sobre os resultados. Perdão pela velocidade, é por causa da questão do tempo mesmo. Perdão, perdão, tive um contratempo. Inicialmente, essa é a questão do trabalho, eu gostaria de comentar que, de fato, nós tentamos o tempo todo contextualizar, só que, como eu disse, nós não tivemos contato com os alunos, com os educandos, e não tivemos como contextualizar de fato, porque a contextualização sem conhecer os educandos, sem conhecer as suas realidades, suas angústias, suas ambições, não existe. Então, acabou sendo uma contextualização generalizada imposta por causa desse momento da pandemia. E nós chegamos nas nossas discussões tentando suprir as demandas que ficaram nesse processo de que, agora, que as aulas estão retornando presencialmente, que existe a necessidade de se fazer um movimento de compensação, trabalhando com o educandos, questões que ficaram vagas, porque, de certa forma, eu acho que em todas as áreas, não só no ensino fundamental, ensino médio, superior, educação básica, esse momento de pandemia, ele deixou um buraco gigantesco no conhecimento e não tem como ignorar isso, não tem como ignorar essa questão. O tempo está correndo, então, eu vou chegar às conclusões. Perdão, tá, gente? Bom, sendo assim, as conclusões é que, mesmo com o nosso esforço, para desenvolver um material contextualizado, mesmo com o nosso esforço para contextualizar e para trazer o conteúdo para a realidade do aluno, essa pandemia e a falta de contato com os educandos fez com que o nosso material contextualizado não fosse, de fato, contextualizado, fosse uma simplificação, né, trazendo a abordagem só para a questão local, que já ajuda, mas não é o objetivo central, certo? então, é isso, vou fechar a apresentação, nós podemos passar para as perguntas, mas antes disso, eu gostaria de agradecer a CAPES pela oportunidade da Bolsa, né, ao IFES Campus Nova Venecia, onde nós estudamos, ao MF Veneciano, onde nós estivemos desenvolvendo a nossa pesquisa, à Secretaria de Educação do Espírito Santo, ao professor Jair Bernardo Neto, principalmente, né, que é o nosso coordenador do curso, né, do programa, que nos ajudou gigantescamente, né, em todo o desenvolvimento, à professora Marlene, né, que é a supervisora, e a todos os colegas, né, envolvidos, e principalmente, né, os do meu grupo, o Gregorio, o Ricardo, também dos outros grupos, né, o Gregorio, a Júlia, a Isabela, que ajudaram também gigantemente na construção, porque, como é dito, nós somos a mesma turma, né, somos periodianos juntos, então, todo mundo se ajudou, então, um forte abraço também a todos que estão nos assistindo, e obrigado. Dessa vez, eu vou deixar você começar, Vitor, para não roubar essa vez, uma vez cada um, pode ir lá. Não, professor, isso que eu ia pedir, para o senhor falar dessa vez, e eu falar a próxima, pode ser assim? Que eu acho que, primeiramente, a quem eu... Não, eu acabei de falar a última. pode falar, cara. Não esquente a cabeça, pode falar. Eu gostei muito do trabalho, parabéns, parabéns. Não tenho muitas apontações para falar, não, professor, nem grupo, eu só tenho que dar os parabéns para vocês, eu acho que o que vocês podem fazer, explorar mais, quanto ao produto, que foi, que vai ser deixado para a escola, o que isso pode ver, que pode ter relação, e, para mim, eu não tenho muitas, muitas questões a colocar no professor Felício, eu apenas tenho a dizer, parabéns, continue nesse caminho e sucesso na vida de vocês. deixa eu desmutar aqui meu microfone. Bom, beleza, tudo tranquilo, Gabriel? Ficou nervoso? Ou não? Bastante, eu sou um cara que acaba falando muito, né, e essa limitação do tempo me faz correr, e essa correria acaba gerando um nervosismo, mas, numa roda de conversa, seria perfeito, né, sem um cronômetro do lado. Não, mas eu ia te falar que não pareceu, não, eu ia falar, se você ficou nervoso, não deu para perceber, muito bacana, muito bacana, você falou de forma pausada, deu para entender bem, e aí, enfim, foi muito claro, e aí eu vou fazer só algumas perguntas básicas, assim, você está em que período? Eu e os demais, né, do meu grupo estamos no sexto período, né, de geografia. Tem mais alguém do seu grupo aqui na sala? Tem, o Gutierre está presente, né, é o que estava presente. Geraldo, aí o Geraldo também, bacana. Primeiro, assim, uma dúvida, uma curiosidade, como é que vocês se organizam, é curiosidade, tá, não é uma pergunta não, mas é, enfim, como que vocês conseguiram se organizar, nesse ano de pandemia, né, e como é que isso, se isso afetou ou não os objetivos da pesquisa, porque às vezes a gente, às vezes não, provavelmente vocês estipularam esse projeto junto com o professor, antes da pandemia, né, porque era ali mais ou menos quando começa a formular, e aí do nada vem a pandemia, então a primeira coisa aqui, uma pergunta mais básica, é isso, se houve alguma mudança de rota na pesquisa por conta da pandemia, e se houve, que mudança foi essa? Então, basicamente, é uma dúvida mesmo que eu queria saber de vocês. Bom, professor, gostaria de deixar claro que nós já entramos no Tebid dentro da pandemia, então todo o trabalho que foi desenvolvido, toda a pesquisa que foi feita, todos os encontros realizados, foram de modo virtual, né, sem um contato direto, sem uma vivência de prática, né, igual agora, nós estamos conhecendo a escola, estamos conhecendo os educandos, né, mas toda a construção, todas as reuniões, todos os encontros foram online, né, todos os estudos e debates, né, e isso, de fato, eu acho que é o que afetou diretamente a nossa pesquisa, a nossa construção, não só a nossa, mas eu acho que a construção do conhecimento, e questões também na faculdade, sabe, questões que poderiam ser melhor aproveitadas, né, disciplinas, por exemplo, disciplinas práticas, que agora são apertadas durante a pandemia, e tudo mais, né, então, eu diria que afetou diretamente, principalmente porque limitou, né, limitou os nossos encontros, limitou os debates, né, e sem debate, não tem como a gente construir algo efetivo, né, sem debate, sem diálogo, não tem como nós chegarmos num senso comum, né, como casarmos as nossas informações, nossas ideias, né, então, eu acho que eu diria isso, e afetou sim. Eu fico multando o meu áudio aqui, depois eu tenho que voltar, não, bacana, é porque assim, eu também tive pesquisas nessa parte, e aí o que que acontece, vocês entram na pesquisa, já na pandemia, só que a gente que é orientador, a gente teve que submeter antes, então a gente submete ali, no meados de janeiro, fevereiro, vamos botar, fevereiro, março, aí chega março, vem a pandemia, e aí vocês entram na pesquisa em agosto, agosto de 2020, exatamente, agosto de 2020, vocês entram mesmo, mas a pesquisa já foi elaborada antes, aí eu queria saber se houve alguma alteração de rota nesse sentido, daquilo que o orientador tinha preparado, para o que foi executado, mas você já respondeu boa parte da pergunta, que era, que os encontros foram online, não presenciais, e também já indicou que eu queria saber, o que seria feito diferente se fosse presencial, você falou que os debates seriam mais vívidos, alguma outra coisa que você acha que faria diferente se fosse presencial? Com certeza, a atuação e o auxílio da nossa supervisora, a professora Marlene, como, por exemplo, nós tínhamos muitos projetos, por exemplo, só um exemplo básico aqui, eu e o Gutierrez, nós conversamos, tínhamos um projeto de uma horta, dentro da escola, para trabalhar questões de solo, questões da geografia, ou questões mais vívidas, por exemplo, trabalhar urbanização, então tivemos que mudar tudo, por conta da pandemia, então, por isso que, igual falei, a construção do material didático, lúdico e contextualizado, foi uma decisão, vamos dizer assim, em cima da hora, para tentar auxiliar e trazer uma contextualização, fomentar a participação dos educandos nas aulas, porque era muito baixa, porque eram alunos que acabaram de chegar no Ensino Fundamental 2, não conhecia a professora de direito, e por aí vai, então, mudou completamente. Bacana, bacana, o trabalho está muito bom, e é por isso que estou fazendo essa pergunta, porque fica na cabeça o que poderia ter sido feito em outras circunstâncias, também por isso que eu perguntei qual período vocês estavam, você falou que tem sexto, então ainda tem aí mais um tempinho, espero que até o final vocês ainda deem mais andamento a essa pesquisa, que com certeza dá para ir ainda mais fundo, não que ela esteja ruim, mas que dá para ir mais fundo no sentido de agora, com outra perspectiva, com a perspectiva do presencial, vocês possam ter outras experiências que também façam aprofundar, e é isso, passa a bola para o Vitor, não tem mais pergunta não. Muito obrigado, parabéns Gabriel, parabéns equipe que fez, que pesquisou, sucesso para vocês, que vocês continuem nesse caminho, e educação é isso, é pesquisa, esforço, é resultado, é produto, produto que gera conhecimento, cidadania, mudança e protagonismo, parabéns para vocês mesmos, um grande abraço. Gratidão aos dois, pela fala, pelas indicações, pelo apoio, e um forte abraço a todos os outros que estão na mesa aqui conosco, todos os outros que estão assistindo, principalmente meus familiares, e a minha namorada, um beijo, um abraço pessoal. Um beijo para a família, para a namorada, um abraço para a namorada também, nosso querido aí, sucesso, menino de ouro, isso aí. Próximo, gente, próximo grupo, João Vitor Ramos Guimarães. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, meu querido? Oh, que alegria, como é que você está? Está dando para meu vídeo direitinho? Perfeito, maravilhoso. Deixa eu projetar aqui, a minha apresentação para vocês. Tranquilo, meu querido, está bem. João, lembrando sempre que eu vou falar offline para não tirar a sua atenção, então, tudo bem. Estou ouvindo. Beleza. Também, então. Como já me... Desculpa, posso apresentar? Por favor, fique à vontade, querido. Como já me apresentaram, meu nome é João Vitor Ramos Guimarães, eu sou estudante do curso de letras no Instituto Federal, aqui do Campus Vitória, o título da minha pesquisa é As Representações Sociais sobre o Ser Negro no IFES Campus Vitória, um estudo de caso no curso técnico de nível médio na forma integrada de meio ambiente, e eu fui orientado pela minha professora, doutora e amiga, Charlene Contarapcebi. Bom, essa pesquisa, ela partiu de uma inquietação pessoal que a iniciação científica me proporcionou descobrir como transformar uma inquietação pessoal em um objeto de pesquisa. Então, a partir disso, eu busquei identificar quais são as representações sociais sobre o negro no IFES Campus Vitória. e ela também partiu devido à carência de estudos, tendo em vista que não foi encontrado nem no banco de teses da CAPES, nem no Google Acadêmico, nem no repositório institucional do IFES, um trabalho que estabelecesse uma relação entre as políticas de cotas étnico-raciais e o IFES Campus Vitória. Então, o objetivo da minha pesquisa foi compreender o processo sócio-histórico-cultural que deu origem à pré-concepção do negro como o outro da sociedade e, com isso, interpretar não somente a discriminação racial, mas também as desigualdades raciais criadas e legitimadas socialmente através das representações sociais. Então, por que a representação social era um processo sócio-histórico-cultural? Era um processo social porque toda a representação mental de determinada coisa, de determinado objeto ou de uma pessoa, o imaginário sobre algo, ele é construído socialmente e é também compartilhado entre os diferentes grupos em determinados tempos e espaços diferentes. E essa representação, esse imaginário sobre algo, nesse caso especificamente sobre o negro, ele é compartilhado por sucessivas gerações ao longo do tempo e é tão compartilhado, esse imaginário fica tão impregnado, fossilizado, que se torna familiar e, se tornando familiar, essa ideia, esses valores atribuídos ao negro, eles são também, eles fazem parte de um paradigma, que esse paradigma pode ser positivo ou negativo e, quando esse paradigma ele é fossilizado, toma parte do, se torna um senso comum, ele deixa de ser questionado e se torna um hábito, se torna uma prática que é vista por muitos como dada, como naturalmente, como naturalmente dada. E, a partir da teoria construtivista, é possível informar, é possível afirmar que nada nasce com sentido próprio, toda representação mental, toda ideia que a gente tem de algo, ela é socialmente construída com um objetivo específico. Então, por isso que as representações sociais são um processo sócio-histórico-cultural. Também foi o objetivo da minha pesquisa conhecer empiricamente a aplicação da lei de 1711, de 2012, no campus Vitória, Então, o que eu quero dizer com isso é que a representação social do negro como o outro da sociedade, coisas que outros grupos aqui já falaram, não é algo naturalmente dado, pelo contrário, ela é produzida e compartilhada por determinados grupos ao longo do tempo com objetivos específicos. Então, o objetivo geral da minha pesquisa foi analisar as representações sociais sobre o ser negro no IFES Campus Vitória a partir de estudantes cotistas e não cotistas do curso técnico de nível médio integrado de meio ambiente de 2018. Com isso, nós buscamos analisar até que ponto os valores, as ideias e os hábitos socialmente compartilhados influenciam na maneira como os estudantes pretos e pardos se identificam ou não, se sentem pertencentes ou não no Instituto no IFES Campus Vitória, tendo em vista que essas representações, que essas distinções fenótipas dos sujeitos negros são causadoras de dor. Então, nós buscamos identificar como que se dá o sentimento de pertencimento, como e se acontece o sentimento de pertencimento ou de inclusão em relação ao IFES, tendo em vista que a atmosfera educacional pode potencializar ainda mais conflitos, enfim, sensações de pertencimento ou não, por serem causadoras de dor na nossa sociedade atual. E também foi de investigar as representações sociais sobre as cotas étnico-raciais a partir de estudantes cotistas e não cotistas do curso técnico de nível médio integrado de meio ambiente. A gente frisa bastante porque é muito bom, é muito importante delimitar o nosso recorte, né? E também foi o de identificar o sentimento de inclusão ou exclusão por parte dos estudantes que ingressaram no curso técnico de nível médio na forma integrada de meio ambiente por meio da política de cotas étnico-raciais. Então, a modalidade de estudo é um estudo de caso, tendo em vista que a gente se propõe a estudar esse recorte no IFES Campus Vitória, é exploratória, tendo em vista que não foi encontrado nenhum trabalho que estabelecesse essa relação entre políticas de cotas e o IFES Campus Vitória. A matriz teórica utilizada foi a teoria das representações sociais de Sérgio Moscovici, e nós também utilizamos o livro do Ferry Jr., que foca mais nessa questão das políticas públicas, sobretudo das políticas de cotas étnico-raciais. A técnica de pesquisa foi pesquisa bibliográfica, documental e a aplicação de uma enquete pelo Google Forms. Nessa enquete constavam cinco perguntas objetivas, que é uma das características desse modelo metodológico, que é a enquete. Porém, a nossa ideia inicial era mesmo de aplicar, de fazer uma entrevista, de estar de cara a cara com os estudantes, porém, devido à pandemia causada pela Covid-19, a gente não quis colocar nem a vida do entrevistador, nem a dos entrevistados, em risco, seguindo os protocolos indicados pela OMS. E nessa enquete aplicada, foram, como disse anteriormente, cinco perguntas objetivas, realmente, para direcionar, para dar um direcionamento mais coeso do que nós gostaríamos, do que nós queríamos, naquele momento, retirar dos entrevistados, dos alunos. E, a partir dessas respostas, nós geramos dados quantitativos, que deram resultado, que deram resultado na nossa pesquisa, e qualitativo, porque os números, eles dizem, né? E nós estávamos ali para ouvir o que esses números estavam dizendo. Os sujeitos da pesquisa foram os estudantes cotistas e não cotistas do curso técnico de meio ambiente na forma integrada, mas concorrido do processo seletivo de 2018 barra 1, que foi o curso de meio ambiente. A escolha desse recorte se deu por quê? No primeiro plano, nós queríamos descobrir se há uma diferença entre as representações sociais sobre o ser negro no IFES, a partir dos estudantes negros, pretos e partos, e também gostaríamos de saber qual era a visão dos estudantes, qual é a visão, no caso, dos estudantes de outras etnias, e a partir disso contrastá-las. E, em segundo plano, por que nós escolhemos o curso mais concorrido? A gente buscou identificar se havia mais conflitos devido a essa esfera, né? De maior concorrência e como que se dava essa relação com os alunos cotistas. e a escolha do ano de 2018 se deu por viabilidade técnica e metodológica, tendo em vista que, teoricamente, os alunos que ingressaram em 2018 ainda estão cursando o curso em 2021. E a local de coleta de dados foi no IFES Campos Vitória. Aqui foram os resultados e a nossa discussão. Nós tivemos a participação de 27 discentes, 40,7% foram brancos, não houve participação de indígenas, 3,7% optaram por não se declarar no momento da enquete, 33,3% foram estudantes pardos e 22,2% estudantes pretos. E aí nós também trouxemos os dados da modalidade de ingresso de cada um desses participantes, de acordo com o edital do IFES Campos Vitória nesse ano. A partir desses dados, nós concluímos que mais de 90% dos discentes são favoráveis à política de cotas étnico-raciais e a consideram um instrumento democrático de justiça social. Então, isso é muito interessante, como essa nova geração tem um olhar mais político, ela tem um olhar também mais democrático em relação às políticas públicas que giram em torno da área da educação. Isso é muito interessante, muito bacana. E mais de 80% dos alunos negros pesquisados se sentem incluídos no espaço institucional do IFES Campos Vitória, apesar da hipótese, da nossa hipótese inicial, sinalizar para a possibilidade de maior frequência de tensões raciais em ambientes que um não negro sente a manutenção do seu status quo ameaçada pela heterogeneidade racial. No caso, isso tem ligação com a nossa escolha de optar por fazer a nossa pesquisa no curso de maior concorrência em 2018. Então, apesar desse ambiente ter tudo para haver mais tensões raciais, o resultado nos disse o contrário. E por ser uma enquete, a gente acredita que os alunos foram ainda mais verdadeiros, tendo em vista que eles não sentiram de certa forma nenhuma cobrança, uma resposta que eles tinham que dar meio automática ou robotizada. E convém destacar isso, é muito importante, que a nossa pesquisa não tem de forma alguma a pretensão de generalizar as informações coletadas no curso técnico de nível médio de meio ambiente. não é porque esses dados, a nossa pesquisa nesse recorte específico sinaliza para um campo positivo, em que o negro se sente se impertencente, se sente parte do instituto e, de certa forma, nunca se sentiu violado por ser negro e por ser um estudante cotista. a gente não pode generalizar e afirmar que em outros cursos, em outras modalidades, isso também acontece. E aí eu gostaria de agradecer ao IFES pela bolsa concedida, pela oportunidade de me aprimorar ainda mais no campo da ciência. Não está aqui, mas também queria agradecer a minha professora orientadora que me acompanhou durante todo esse processo, foi minha amiga mesmo, e essas foram algumas das referências bibliográficas que nós utilizamos. E é isso. Tudo bem? Professor Flick, quem fala primeiro? Queria dar os parabéns, é um assunto que deve ser tocado, é um assunto que deve ser falado, é algo que deve ser mencionado, principalmente no ambiente escolar. Só vou pedir a você um favor, que é o seguinte, continue pesquisando sobre isso, e nós precisamos de conteúdo sobre isso. E pensando, como educador, como professor, como quem gosta e também gosta muito de filosofia, a relação desses corpos, com relação desses lugares, espaços, eu acho que você poderia fazer um gancho para isso também, que eu achei muito interessante sua colocação, e você pode dar uma aprofundada nisso. e também esses corpos dentro desses espaços escolares como corpos ativos e protagonistas, não como corpos apagados, não como pessoas apagadas. Tá bom? Ficou muito, muito, muito bom. Parabéns, professor Felício, a palavra é vossa, tua, com certeza. Muito bem, João. A gente brinca que quando a gente fala muito de um trabalho é porque ele é bom. Se a gente desce além é porque ele é bom. Mentira, eu não vou descer além em nada, não. Vamos lá, mas eu tenho algumas coisas aqui boas para perguntar. Primeiro, parabéns pelo trabalho, está muito bem esclarecido. Eu tomei um susto no começo, mas aí o erro foi meu, que no primeiro slide eu achei que era o seu objetivo. Eu falei, nossa, espera aí, o ser negro, entender o ser negro e a forma como ele se entende, esse é o objetivo? Não, aí é grande demais. Aí eu fiquei com isso na cabeça, depois eu falei, não, não, é esse o objetivo, essa é a justificativa. Aí eu tranquilizei, falei, ah, não, tudo bem. Mas, assim, muito bacana. Na hora que me surgiu uma dúvida, você já tirou, e eu acho que você já tem resposta, mas que era a dificuldade de fazer uma pesquisa dessa no contexto da pandemia, porque você sabe que da importância, estou aqui, não vou chovendo uma olhada para falar da importância da sua pesquisa, porque, né, vamos aqui partir do mínimo, né, de que a terra não é plana, de que a vacina não mata, e de que essa pesquisa é obviamente importante. Então, assim, indo lá já para o que interessa, é muito difícil e, de fato, limitou bastante a sua pesquisa, ter que fazer isso num contexto de pandemia, porque um formulário, como você fez o Google Forms, uma pesquisa que você faz de um questionário objetivo, você ingesta muitas respostas. Então, por exemplo, vamos lá, papo meu e teu, né, cara? Só nós dois aqui, não tem ninguém avaliando aqui, ninguém não, estamos conversando só. Você sabe que esse número de 80% ou 90, na verdade, de se sentir incluído, isso aí não existe, né? Você sabe, você sabe, não sabe? Assim, é uma surpresa, eu ficaria muito feliz se isso fosse verdade, mas você sabe que se a gente apertar parafuseta, esse número diminui, porque, por exemplo, você está no ensino superior, você consegue hoje entender formas de discriminação que, por exemplo, o João de 15 anos não entenderia, não é verdade? Então, falta um pouco mais de clareza, muitas vezes, para esse aluno do meio ambiente de entender que, sim, você está sofrendo preconceito e não está entendendo ou não está percebendo. Então, assim, é o tipo de pesquisa que ela é extremamente relevante, é um tipo de pesquisa que, por ser, em todas as aspas do mundo, polêmica, não é polêmica, porque a gente ainda encontra muita reação, o pessoal reativo, né, no próprio instituto. Então, por isso, eu sempre tento aqui olhar com muito cuidado, porque quanto mais ferramentas a gente tiver para se blindar de críticas, sobretudo de críticas desonestas, melhor. Então, está dando para entender, João, o que eu estou falando? Está? Não, está dando para entender que não é uma crítica ao seu trabalho, é tipo, de quem também já tomou muita porrada, enfim, não preciso nem dizer, por ser de esquerda, por estar no instituto e por tudo mais. Então, eu acho que, o primeiro, não é um problema, é uma circunstância que eu queria muito que, se fosse possível, você corrigisse, não sei qual período você está na letras, seria isso, de, caramba, na primeira oportunidade, vamos ampliar essa metodologia que ficou limitada, volto a dizer, não foi culpa sua, foi por conta da circunstância, ampliar um pouco mais, fazer entrevista. Quando for trabalhar com aluno de ensino médio, ter essa sagacidade de prepará-lo antes, às vezes, para entender o que é preconceito institucional mesmo. Sobre a referência, eu gostei, achei bacana, eu acho, é importante botar o Ferris Jr., eu tenho lá minhas críticas a ele, mas isso não vem ao caso, isso não impede de dizer que ele é uma referência importante, assim como o Moscovich, eu acho que você botou, não só falou o Moscovich, mas eu penso que seja o Sergi, Sergi Moscovich. isso, exatamente. Então, duas referências importantes, eu poderia indicar outras, mas não acho que seja uma questão de, ah, suas referências são ruins, não, são muito boas, por sinal. E a gente tem muita referência, por exemplo, de pessoas negras no Brasil, talvez essa seria uma puxada de orelha que o movimento negro te daria. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de crítica, porque, enfim, eu acho que, entre os um bom teórico, às vezes, enfim, isso aí a gente fala depois pessoalmente, porque eu tenho certeza que a gente vai se encontrar, mas, dependendo do lugar onde você for apresentar esse trabalho, sobretudo se for no âmbito de políticas raciais, podem te puxar a orelha, porque o Ferre Júnior não é negro e, obviamente, o Sérgio Moscovitch também não. Então, podem te puxar a orelha para isso, né? A gente já entendeu o que eu quis dizer. No mais, é só realmente torcer para que... Qual período você está, João? Eu formei agora. Esse é o problema. aí está o problema da sua pesquisa. É aí que você perde. Sim, mas eu posso só fazer uma observação, porque eu gostei muito do que você falou, só para não tomar tempo das próximas pessoas, mas a gente usou Sturt Hall também, só que isso ficou mais para pesquisa bibliográfica e não daria tempo de trabalhar tudo isso na apresentação, então a gente foi enxugando. Por isso, eu também quis frisar bastante que a ideia não era generalizar essa coleta de dados e tomá-la como uma verdade absoluta, porque como você mesmo disse, não é assim. O João, que cursou certificações, talvez não saberia responder essa enquete, mas o João de hoje sabe, passou por muita coisa para essa pesquisa, para o TCC, então, muito obrigado pelas orientações, muita coisa aí, a gente quis fazer, mas não conseguiu, pela palavra, a gente pega várias coisas, às vezes o aluno fala que não, mas ele fala outra coisa por cima que a gente identifica como um não pertencimento, então faltou isso mesmo e pode ficar para os próximos trabalhos, espero. Espero te encontrar logo no mestrado, tenho certeza que vou e aí a gente possa, estarei na sua banca, com certeza, porque eu já estou me convidando a fazer um trabalho mais profundo, com mais tempo e em outras circunstâncias, do resto, parabéns, não tem mais nem o que falar. Muito obrigado. Fiquei até tão emocionado que eu fiquei até no mute aqui, professor Felice. Show de bola, gente, muito bom, muito bom. Agora, próxima apresentação, Thalia Souza Ribeiro, tudo bem, Thalia? Thalia está entre nós? Está entre nós? Bom, não estando, Thalia, lembrar que tem um formulário lá no chat, está bom? Por gentileza, preencham depois. Robson, Robson, você está aí, meu querido? Sim. Robson, Roela, tudo bem, Robson, e com você, meu querido? Como é que está? Tudo jóia? Ô, professor, tudo bom? Está dando para visualizar a câmera aí, o áudio, como é que está? Vemos, vemos perfeitamente. a câmera não está vendo, não estou, está fazendo só o Mifone. Está Robson, Moela Garcia, ele está em dois dispositivos, eu presumo. Isso, a gente está com dois dispositivos aqui. Vou colocar a apresentação aqui, projetar, vamos ver se... A vontade, professor Robson. Está aparecendo aí para vocês, gente? Deixa eu ver. Sim, aparece, aparece a sua apresentação, e sua voz também é bem audível. Bom, tá. O nosso trabalho de iniciação científica, ele culminou na minha, na produção da minha monografia. Então, ela vem aí com o título Difusão dos Saberes Indígenas nas Práticas Educacionais, Ensino de Química e o Smartphone como Recurso Didático. Depois, posteriormente, eu vou deixar no chat aqui o link do repositório do IFES para que vocês possam ter acesso aí à monografia. Vamos ver se vai passar a apresentação aqui. Deixa eu ver se vai voltar. Então, estou tendo um pouco de dificuldade aqui na questão dos slides, mas tudo bem. Então, a nossa introdução aí, a pesquisa, ela surge, né, a partir das minhas vivências aí no curso de licenciatura em Química, ainda quando eu estava no IFES Campus Aracruz, porque eu iniciei minha licenciatura lá no Campus Aracruz, depois transferi ela para o Campus Vila Velha, onde eu concluí o curso aí. Lá, ainda, enquanto no período que eu estava em Aracruz, eu participei do programa da residência pedagógica na escola Primobit, localizada lá no distrito lá de Coqueral, e nessa escola, especificamente, ela recebe um grande, recebia naquele momento, naquele período, um grande número de alunos indígenas ali do entorno da orla de Aracruz ali e das aldeias mais próximas dessa escola. E também, a partir, a pesquisa se desenrola, a partir das vivências aí no grupo de pesquisa do Laboratório de Educação e Direitos Humanos, e já localizado aqui no IFES de Vila Velha. Estou tendo um pouquinho de dificuldade com relação aos slides aqui, tá, gente? Só um minuto. A relevância do trabalho, então, a justificativa desse trabalho, ela se dá na valorização ancestral dos saberes dos povos tradicionais indígenas na busca na busca de romper com a corrente etnocentrista do etnocentrismo enraizado na sociedade brasileira, em especial no contexto da ciência tradicional, de modo a compreender a química como responsável pela difusão dos saberes indígenas em função da negação da existência dos povos tradicionais indígenas e o racismo ambiental e o racismo ambiental que acabou sendo vitimados, né? Nossa proposta de trabalho é de suma importância, depois trabalha a construção do conhecimento por meio das práticas didáticas e tecnologia, a difusão dos saberes ancestrales dos povos tradicionais indígenas que além do ensino poderá se difundir na sociedade. então o objetivo geral aí foi promover a valorização dos saberes dos povos tradicionais indígenas por meio do ensino de química utilizando a tecnologia educacional em nossa preposição aqui a utilização do smartphone que será a tecnologia educacional mediadora da relação ensino e aprendizagem evidenciada na trajetória da pesquisa esses alunos eles são alunos lá do IFES Campos Aracruz ex-alunos dos cursos técnicos integrados ao ensino médico buscamos também elaborar uma sequência didática que oportunize a valorização étnico-racial indígena por meio do ensino de química utilizando o smartphone essa sequência didática ela vai se dar a partir dos conhecimentos que a gente identificou aí na fala desses alunos entrevistados a metodologia que a gente utiliza foi o estudo exploratório de cunho didático tendo como referencial a Kauark Magalhães e Souza para definir os conceitos de ensino de química a gente usou o autor Chassot e para definir os conceitos da multireferencialidade e a valorização do saber das comunidades indígenas a gente utilizou a autora Burma os instrumentos utilizados foram o levantamento bibliográfico e as entrevistas com os alunos que eu já mencionei a estratégia utilizada para responder ao nosso problema de pesquisa foi identificar os saberes dos povos tradicionais indígenas e associar este conhecimento ao ensino de química por meio da revisão de literatura das entrevistas com os alunos indígenas do IFES Campos Aracruz como mencionei resultados aí então os nossos resultados apontam então para a necessidade da difusão dos saberes indígenas com o objetivo de valorizar a cultura dos povos tradicionais indígenas a revisão de literatura traz conceitos que permitem apontar que a aproximação com os saberes indígenas dão um ressignificado ao ensino de química quando dialogando com os saberes ancestrais o professor de química que trabalha com as comunidades tradicionais rompe com as práticas tradicionais e insere nas pautas epistemológicas da academia novas formas de ensinar química de modo a colocar em evidência a química como recurso didático de valorização social e comunitária de saberes multireferenciais o racismo ambiental é identificado por meio das entrevistas em elementos que os caracterizam por exemplo na fala da jovem aluna indígena quando relata o fato de seus antepassados terem sido presos levados para Minas Gerais sendo expulsos de suas terras em função de uma política desenvolvimentista na década de 1960 que foi a expansão ali da fábrica das áreas da fábrica de papel e celulose no município de Aracruz nesse período só para se localizar temporalmente as entrevistas também apontam para a necessidade da utilização dos saberes das comunidades indígenas como forma de valorizar a história da ciência e a ancestralidade e o saber ético e racial dos indígenas de modo a promover uma melhor desigualdade social pois os saberes indígenas quando relacionados ao ensino de química permitem ao educando uma visão mais ampla da aplicação da química no seu cotidiano as práticas culturais indígenas permitem e oportunizam o ensino de química nos mais diversos conteúdos também a capacidade de reflexão do ensino de química quando relacionado aos saberes dos povos tradicionais indígenas e a partir desse estudo outros pesquisadores podem desenvolver novas propostas que busquem valorizar a cultura dos povos tradicionais indígenas a partir dos assuntos e conteúdos relacionados ao ensino de química assim esperamos que essa pesquisa possa ser útil não só para os docentes da disciplina de química mas para toda a comunidade científica por fim outra evidência que se constitui no percurso das pesquisas e práticas didáticas bem como discutir o papel da disciplina de química para garantir a lei 11.465 de 2008 que torna obrigatória a temática de história e cultura afro-brasileira e indígena essas daí seriam as nossas conclusões gostaria de deixar aqui meu agradecimento a CAPES a FAPES ao IFES principalmente ao professor Wilson que foi o orientador aí da pesquisa e aos alunos participantes das entrevistas também lá do IFES de Aracruz e a todos aqui presentes maravilha bom dessa vez eu vou ceder a palavra a você né Vitor que eu roubei da última entrevista eu fiquei muito achei muito interessante essa proposta você colocar falar dos povos indígenas e utilizar tecnologia para isso professor parabéns pela metodologia eu tenho uma pergunta que é o seguinte quais ferramentas que envolvem tecnologia educacional são o seu foco são o objetivo dessa sua pesquisa quais você envolveu isso é uma curiosidade mesmo então no decorrer a nossa proposta era que inicial da pesquisa seria desenvolver essas fazer as visitas às aldeias identificar os conteúdos com os alunos de da residência pedagógica que a gente estava fazendo no momento ou do estágio obrigatório em algum desses momentos mas enfim em função da pandemia a gente não teve a oportunidade de estar presente nesses ambientes ou de levar os alunos até as aldeias mas enfim com relação às tecnologias eu identifiquei no decorrer da residência pedagógica que os professores tinham muita dificuldade em lidar com o smartphone dentro da sala de aula como um recurso didático realmente pegar o smartphone e fazer com que o aluno tivesse aquela ferramenta ali como uma ferramenta de pesquisa então no decorrer da proposta da sequência didática lá a gente deixa bem evidente as formas que o professor pode fazer o uso dessa ferramenta que no nosso caso aqui a nossa TIC a nossa ferramenta tecnológica que seria o smartphone que em grande número de alunos tem esse smartphone hoje dentro da sala de aula não todos logicamente a gente entende que isso não é a ferramenta que todo mundo tem com acesso à internet e tudo mais mas é uma é um é um é algo que os alunos hoje tem dentro da sala de aula e muitas vezes o professor entra em conflito em debates ali com o aluno para ele não fazer o uso naquele momento da aula sendo que poderia estar sendo bem orientado e talvez ele fazer o uso do smartphone naquele momento então na nossa sequência de idade que a gente traz é o uso desse smartphone para tentar fazer abordagem dos conhecimentos indígenas fazer pesquisa é com relação aos povos tradicionais indígenas a ideia seria mais ou menos essa não sei se respondi a pergunta não vai responder obrigado obrigado eu só tenho uma outra pergunta também você já fez um levantamento de dados com pesquisas penso que na internet mas como e nós passamos estamos passando por esse momento de pandemia agora só uma dica pensar agora quais são as ferramentas dentro do próprio sistema do próprio smartphone que podem fazer esse link entre o que nós descobrimos e transformar isso em algo para os alunos que aí qual é o produto disso porque os alunos eles têm um domínio muito grande de smartphone de tecnologia e nós professores também temos que assumir isso na finalidade de nossa educação chegar onde ela não está e por isso eu gostei muito e justamente até queria falar isso aí professor Felice que hoje foi uma tarde maravilhosa porque nós tivemos diversos diversos diversas cores tons momentos e eventos aqui sobre diversos setores da sociedade eu achei isso muito maravilhoso maravilhoso mesmo e professor Robson parabéns só vou sugerir isso como uma próxima pesquisa quais são as próximas quais são as ferramentas que podem engajar que podem impulsionar esse processo de ensino e aprendizagem além de pesquisa porque a gente tem uma quantidade boa aí de objetos digitais de aprendizagem ODAs que podem ser muito úteis para a sua disciplina e para a sua área de conhecimento também tá bom professor Felice bom acho que já está bom ele já fez bastante consideração conseguiu ouvir bastante o slide estava muito bem produzido com todas as informações do passo a passo e acho Robson um indicativo mesmo de uma sugestão qual período que você está então eu acabei de concluir o curso bacana então assim é um trabalho que eu acho que a única coisa que eu poderia sugerir é que ele tem mais profundidade no sentido de sentido de que você já é um trabalho muito bem encorpado com um objetivo muito bem delimitado então acho que só fazendo um ajuste ou outro você pode diretamente entrar no mestrado no próprio IFES e fazer uma pesquisa um pouco mais abrangente de tempo não é que ela não seja ela é muito boa só que no mestrado você ganha mais corpo você tem mais tempo uma pesquisa de dois anos acho que você já está pronto pronto para seguir essa parte acadêmica da pesquisa de um segundo nível então só essa é a minha consideração mesmo eu agradeço aí professor a fala vitor oi eu estou aqui eu que agradeço alguma consideração querido só agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui apresentando o resultado da nossa pesquisa que culminou aí na elaboração da monografia os professores aí quem tiver oportunidade de acessar a monografia vai ter oportunidade de ver lá a sequência didática lá bem organizada que pode fazer aplicação na sala de aula independente de qual disciplina seja você qualquer disciplina o professor pode acessar ali e adaptar a disciplina dele as ideias que a gente propôs lá elencamos uma série de conhecimentos que a gente identificou na fala dos alunos entrevistados e aí os professores podem fazer uso desses conhecimentos que estão lá elencados de acordo com cada disciplina e no mais é agradecer a oportunidade mesmo parabéns como o professor Feliz mesmo falou eu vejo também corpo no seu trabalho vejo possibilidade e é só depende de você agora parabéns mesmo a todos os outros também que apresentaram porque só para confirmar Thalia está presente ou não ela chegou ou não Thalia Souza Ribeiro então eu acho professor que nós finalizamos né professor Feliz professor Feliz eu acho que nós finalizamos as apresentações dos alunos será que a Thalia não teve nenhuma dificuldade em entrar na sala não porque ela faz parte do grupo eu posso tentar ver aqui se ela sim sim quanto aos outros trabalhos parabéns a todos pelas apresentações foi um prazer estar como moderador de vocês foi uma alegria eu quero agradecer ao professor Feliz Simulinari por estar aqui presente conosco agradecer a todos vocês que apresentaram parabéns as famílias de vocês que estão aqui parabéns as famílias de vocês namorada namorada enfim é muito importante ter esse apoio do lado e gostaria só de lembrar que ainda temos hoje muitas coisas acontecendo aqui gente isso aí já teremos hoje uma palestra às três e meia a gente sei mais ou menos sobre tecnologia e educação do século 21 então vocês estão convidados convidadas vai ser uma alegria ter vocês e nós estamos seguindo aí nessa nossa jornada de integração do IFES tá é e aí é perguntar pra vocês né perguntar assim é falar pra vocês que é uma alegria estar aqui contribuindo com a sociedade e devolvendo pra sociedade mostrando pra sociedade o que que nós estamos produzindo enquanto instituição professor Felício eu tenho o senhor do outro lado professor só desculpa interromper eu consegui falar com o Wilson aqui infelizmente eu acho que ela não vai apresentar só estou guardando aqui professor Felício se ele não estiver a gente já vai passando para os nossos finalmentes eu quero agradecer a presença de todos todos que estão aqui muito bem muito obrigado quero agradecer ao ao pessoal do IFES cadê o pessoal do IFES professor Felício que bom tê-lo de volta estou aqui agradecendo a presença sua presença dos ponentes que estiveram aqui foi um prazer estar aqui nesse momento desejadeus parabéns para todos deixa eu ter algumas últimas palavras professor gente só agradecer e eu já tenho que ir para outra mesa por isso que eu estava aqui já adiantando obrigado a todo mundo qualquer dúvida a gente pode me procurar pelo e-mail institucional qualquer dica qualquer coisa pelo instagram enfim estou aqui para ajudar vocês adorei os trabalhos parabéns a todo mundo que apresentou os trabalhos foram ótimos isso aí galera muito obrigado professor por estar aqui presente conosco a todos que apresentaram quero agradecer mais uma vez e é isso gente continuamos com a nossa programação dessa jornada de integração bem-vindos aproveitem tem muito material muita coisa boa e é por isso e é por agora só né um abraço gente tchau consegue consegue me ouvir consegui bacana vamos lá gente então primeiramente boa tarde a todo mundo mais uma vez desculpa mil desculpas pelo atraso um problema técnico aqui que a gente teve com uma outra sala que acabou atrasando um pouco as apresentações dessa sala aqui o Vitor Anequim seria e vai ser o nosso mediador de mesa caiu boa tarde professora Cláudia bem-vinda oi é o Naum eu acredito que você vai ter que mudar de sala porque eu tenho um outro link para você eu vou mudar aqui só um momento olá boa tarde todos me ouvem sim boa tarde boa tarde teremos então uma sessão de apresentações na nossa jornada integrar integradora do IFES né começaríamos então com a Natália e a Priscila a Sara que também é orientada pela Priscila depois temos os trabalhos da Tairine e da Gabriele orientado pela Sandra e por último Michael Lucas e Anailda né Michael Lucas e Suzana Anailda e Antônio todos estão na sala já me ouvem a Irine tá Gabriele também os primeiros são Natália eu estou aqui tudo bem Natália você já pode começar a apresentação tudo posso sim vou compartilhar já a tela ok obrigada o Naum é o avaliador tá já está na sala também vocês têm sete minutos de apresentação tá depois o Naum fará os seus comentários e passaremos para as próximas tá tá bom já posso começar já pode começar tá bom boa tarde eu me chamo Natália Gonçalves esperando o coach é o meu trabalho se chama educação na cidade produção de materiais educativos formação de professores e divulgação de pesquisa do GPEC e a minha professora orientadora é a Priscila de Souza de Estelente bom é acredito que como a maioria dos que estão aqui né a minha pesquisa se inicia em agosto de 2020 no entanto ela não começou comigo quem começou com essa pesquisa foi aluna Giovana Sart no entanto em virtude de problemas pessoais ela acabou tendo que sair da pesquisa antes do término previsto sendo assim eu dei continuidade aos trabalhos que já estavam sendo desenvolvidos por ela em maio desse ano essa pesquisa se integra ao GPEC que é o grupo de estudo sobre educação na cidade e humanidades que é vinculado ao mestrado profissional em ensino de humanidades do IBRUS Campos Vitória essa pesquisa vai discutir educação na cidade dentro da área do ensino de humanidades e ela tem uma proposta bem ampla ela tanto propunha a manutenção e atualização do sítio virtual do GPEC quanto a elaboração de um material educativo para posterior aplicação em uma ação de formação de professores bom situando-se dentro da temática da educação na cidade o material educativo desenvolvido tomou como óculos de pesquisa o sítio histórico da prainha de Vila Velha e buscou compreender os processos históricos de formação da cidade a partir da colonização portuguesa e de monumentos religiosos preeminentes da região como a igreja Nossa Senhora do Rosário e o conjunto arquitetônico do santuário de Nossa Senhora da Penha de modo geral a pesquisa teve como objetivo ampliar os estudos do GPEC por meio da produção de material educativo ela também buscou explorar os aspectos sobre o processo de produção do espaço urbano e a contribuir também com a formação de professores da educação básica de modo a revelar o potencial educativo da cidade e uma perspectiva de formação humana integral sobre o viés contra-hegemônico bom para a elaboração do material educativo foi realizado um levantamento bibliográfico documental e geoespacial visando a compreensão do processo de produção de espaço urbano nas cidades a fim de sistematizá-lo no produto final também foi necessária a participação ativa nas reuniões do GPEC que serviram de suporte para a compreensão e apropriação do suporte da fundamentação teórica que sustenta as ações dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo bom no que tange ao sítio virtual do GPEC ele foi atualizado com materiais e informações pertinentes ao grupo e aos interessados na área os materiais disponibilizados foram referenciados de acordo com as normas da BNT facilitando a busca e buscando contribuir para a divulgação dos trabalhos do grupo além disso também foram feitos registros das reuniões que em virtude da pandemia como falei anteriormente aconteceram pelo Google Meet e também foi criada uma página dedicada aos anúncios da qualificação de defesa dos integrantes do grupo para a divulgação desses trabalhos no que tange ao material educativo a escrita foi iniciada pela Giovana como falei anteriormente e ela contribuiu com a parte da escrita da fundamentação teórica e a parte inicial histórica inicial do trabalho depois que eu assumi a pesquisa eu dei continuidade mais na parte histórica escrevendo um pouco mais dos tópicos sobre a colonização portuguesa na cidade de Vila Velha e também sobre a igreja Nossa Senhora do Rosário e o conjunto arquitetônico de Nossa Senhora da Penha bom em virtude da pandemia alguns pontos previstos dentro da proposta do projeto não pode ser concluída como a questão da formação de professores então o material ele não conseguiu passar por uma validação dentro dessa proposta de ação formativa dos professores então ele ainda precisa de ser diagramado para posteriormente ser publicado por fim como conclusão durante o período da pesquisa escrita do material educativo ela pode ser desenvolvida no entanto devido à pandemia algumas ações previstas no projeto se tornaram inviáveis e dessa forma tendo visto os imprevistos que a pesquisa sofreu nós pretendemos dar seguimento ao trabalho dentro de um projeto de extensão visando a validação e a publicação do material em um curso de formação de professores e fazendo os devidos reajustes necessários para a publicação em formato de e-book por fim eu agradeço ao IFES pela oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica a professora Priscila Xisté por me orientar durante esse processo e a Giovanna Sarte pelas contribuições iniciais com que ela fez dentro do trabalho aqui algumas fotos dos monumentos pesquisados e aqui as referências bibliográficas utilizadas entre os grupos certos Muito obrigada Natália pela sua apresentação parabéns pelo trabalho agora o Naum fará suas considerações Boa tarde a todos eu vou acionar aqui a câmera só por um minuto porque está complicado manter o sinal estável com a internet está chovendo muito aqui em Honório está nublado o tempo está complicado aqui do lado de cá então o sinal não está muito bom minha internet é um pouco diferente da Cláudia são dois provedores diferentes eu estou tendo algumas complicações se cair aí eu tento voltar novamente tá gente mas Natália parabéns pela sua apresentação e eu gostaria de saber como é que você avaliou essa experiência toda de estar aí olhando para esse histórico religioso de uma forma mais didática voltada para a questão do ensino o que fica disso aí para a sua vida profissional para a sua formação profissional o que você acha que foi mais marcante nesse ponto eu acho que a questão da importância porque logo no período que eu entrei dentro dessa pesquisa eu até comentei com a minha orientadora que foi a Priscila a dificuldade na hora de elaborar esse material de encontrar alguma coisa que tivesse justamente essa visão contra-hegemônica sobre a história do Espírito Santo e a gente vê realmente que tem uma dificuldade assim então é um trabalho muito importante porque tem essa dificuldade de encontrar o material conciso principalmente dentro do período colonial que dentro da história do Espírito Santo tem muita pouca informação então a gente encontra muito conteúdo picado às vezes a gente vê uma coisa que não faz muito nexo então foi um trabalho minucioso mesmo de fazer um recorte tentar alinhar tudo para tentar trazer isso de uma forma mais didática porque a gente sabe que às vezes os professores são na maioria das vezes todos os professores são muito atarefados então eles não tem tempo assim de ter esse olhar minucioso e para ficar vendo fazendo todas essas conexões então foi um aprendizado e um trabalho muito importante não só para mim tanto para a sociedade que a gente tem essa intenção de estar aplicando esse material dentro de um curso de formação de professores ok Natália muito obrigado parabéns novamente pela apresentação e pela pesquisa tá bom obrigada eu que agradeço obrigada Natália mais uma vez agora nós convidamos a Sara para poder apresentar o seu trabalho também orientada pela professora Priscila boa tarde Cláudia a Sara está com probleminha na conexão dela que está caindo toda hora será que pode passar o próximo para frente depois ela tenta apresentar porque ela não está conseguindo entrar ela está entrando e caindo entrando e caindo agora ela está tentando entrar pelo celular ok podemos sim a próxima é a Tairine Tairine você já consegue apresentar boa tarde consigo sim estou carregando aqui obrigada Tairine só fala para mim se já está em tela está em tela cheia beleza gente boa tarde não o Tairine tela cheia ainda não não ficou em tela cheia agora você saiu voltou cadê apresentar embaixo à direita clica ali no apresentar slides não eu já fiz isso porque para mim está cheio já por isso mesmo que eu estava perguntando e agora agora sim agora sim obrigado bom gente boa tarde eu sou Tairine orientada pela professora Sandra Aparecida Fraga da Silva e o meu trabalho foi sobre o movimento formativo do Grupem algumas reflexões e ações na perspectiva histórico cultural então a minha introdução justificativa é que a gente vai apresentar alguns indícios de aprendizado entre docentes envolvidos em ações que envolvem a tria de ensino pesquisa e extensão que vão proficiar o movimento de formação de professores que ensinam matemática então nesses professores nosso grupo ele é composto tanto por pedagogos quanto por matemáticos atualmente trata-se de processo realizado desde 2011 pelo grupo de pesquisas em práticas pedagógicas de matemática o Grupem e que atualmente está em fase de desenvolvimento com ações fundamentadas a partir da teoria histórico-cultural e a atividade orientadora de ensino a OE como proposta teórica-metodológica bom a partir dessa tria de como que a gente se dá esse processo de formação os cursos de formação eles estão relacionados a pesquisa de mestrado e aí ele vai envolver tanto graduandos que estão fazendo iniciação científica ou graduandos que estão fazendo trabalho de conclusão de curso e aí qual é o objetivo? Analisar o processo formativo desenvolvido pelo Grupem envolvendo a iserção acadêmica a formação para a docência e o trabalho coletivo esse processo formativo desenvolvido pelo coletivo ele traz evidência a aprendizagem dos participantes quem são os participantes? os licencianos e os professores que ensinam matemática quais são os materiais e métodos que a gente utilizou? o nosso método de análise faz parte de uma pesquisa mais ampla que vai acompanhar e analisar as diferentes ações que o Grupem desenvolveu ao longo da existência dele e os dados produzidos são recortes de ação de extensão desenvolvido para comemorar os 10 anos do Grupem que a gente está comemorando isso esse ano então o meu trabalho inicialmente vai estar abrangendo sete ações que foram realizadas a primeira foi o lançamento do site do nosso grupo a segunda foi o lançamento de dois livros que foi o livro Ações Desenvolvidas no Laboratório de Ensino de Matemática o LEM e o Grupem Sua Constituição Ações e Pesquisas Desenvolvidas a terceira ação foi a roda de conversa que a gente fez com professores de cursos de extensão então pegar todos os cursos de extensão e unir os professores e realizamos quatro oficinas uma de localização área e perímetro proporcionalidade e geometria plana então esse daqui é o site do nosso grupo aí depois dão uma olhadinha lá que vocês vão gostar tem os materiais legais lá para poder acompanhar e o resultado é a discussão quando a gente passou a analisar as ações desenvolvidas pelo Grupem e os desdobramentos ao longo desses dez anos teve muitas ações que constituíram o espaço de ensino de matemática que aí envolve licenciados estudantes de pós-graduação e professores de educação básica e a gente ainda ressalta a importância do desenvolvimento de cursos e minicursos para a formação de professores que ensinam matemática que dialogam e incitem novas ideias e projetos de diferentes níveis de ensino a gente também percebe que a partir das ações realizadas de forma coletiva com os empregantes do Grupem isso aí propiciou desde o processo de planejamento execução e avaliação que os professores eles conseguissem se apropriar desses conceitos matemáticos aperfeiçoando fazendo o visualmento da práxis além da formação com o sujeito tornando-os mais humanos evidenciando assim a importância da atividade pedagógica então a gente trabalha com esses três passos que é a idealização o desenvolvimento e depois sempre de forma coletiva também a reconstrução esse daqui é um pedacinho do nosso grupo pelo menos antes da pandemia e isso aqui é nossos agradecimentos que agradeço a IFES pela oportunidade do processo de iniciação científica voluntária a minha orientadora Sandra o Grupem que me propicia esse momento coletivo de formação acadêmica e a FAPS pelo apoio ao projeto mais amplo e as nossas referências bibliográficas e eu finalizei muito obrigada Thayline pela sua apresentação tá e o Naum agora fará as suas considerações Naum está conosco sim sim estou ouvindo estou ouvindo com atraso vocês estão me ouvindo bem mas estou ouvindo acabou para mim aqui Thayline parabéns conheço a Sandra conheço o grupo é um grupo que tem 10 anos pesquisar durante 10 anos é um trabalho imensurável muito gratificante fico feliz fico feliz e aí eu gostaria de saber para você que é estudante está no processo de formação como é que é participar desse movimento desse grupo de pesquisa dessa relação com o projeto de trabalho para a sua formação porque é uma estudante em formação que está trabalhando ali com formação de professores com uma perspectiva mais ampla então como é que é isso como é que isso funciona assim para você pessoalmente então eu entrei no grupo de estudo com outra visão na verdade eu entrei na faculdade com outra perspectiva eu entrei em 2018 barra 1 então quando para mim falavam em fazer licenciatura em matemática eu lembrava mais da matemática do que quaisquer outra coisa e aí eu me inseri no grupo em 2018 barra 2 quando a professora Sandra retornou do postdoc dela que ela fez no Rio Grande do Sul e aí eu comecei a ver o lado pedagógico a conhecer novos horizontes então assim isso aí para minha formação está sendo fundamental e eu pretendo permanecer no grupo ainda por muito tempo eu gosto muito desse processo de formação coletiva a gente tem contato com os pedagogos também então a gente consegue entender o outro lado como que isso se dá para eles quais dificuldades que eles têm porque a gente inicialmente como professor de matemática a gente fica assim ah não isso é simples mas também não é tão simples existe toda uma historinha por trás então assim eu Tairine hoje 2021 barra 2 eu sou outra pessoa de quando eu entrei em 2018 barra 1 e o processo que a gente estuda a partir da história cultural por ser um processo mais humano que a gente estuda a necessidade do sujeito a gente a gente muda né eu brinco com os meus coleguinhas que eu não sou mais a mesma pessoa e que a gente está cada vez mais estudando para poder se aperfeiçoar e conseguir formar um ano dos melhores aí eu fico muito feliz aí com as contribuições da Sandra do grupo para a sua formação né e mais feliz ainda que a gente está saindo né uma futura professora de matemática estou saindo do conteúdo para entender a psicologia histórico-cultural né para entender o lado pedagógico da coisa então esse é um processo que veio com muita luta sendo desenvolvido historicamente né então parabéns realmente pela apresentação tá fiquei realmente muito emocionado tá Cláudia podemos seguir adiante Obrigada Tairine mais uma vez né vamos dar continuidade acredito que pelo mesmo grupo de pesquisa porque a orientação também é da professora Sandra agora a Gabriele né contribuindo para a nossa formação apresentando mais um trabalho vamos Boa tarde estou compartilhando tá Ok Eu esqueci de abrir minha câmera Abre Ei Gabriele e colocar no modo apresentação por favor Ainda não tá não? Pra nós não Pra mim tá Deixa eu ver como que eu vou fazer Pra você tá na 1 pode ser por conta da minha internet também né de repente não não ainda tá no modo de slide sem compartilhamento Tá Ô Tairine onde você apertou pra ele ficar maximizado pra todo mundo? Será que foi F5? Deixa eu ver Agora tá Pra mim ainda ainda não Ainda não? Não não ainda não Vou tentar colocar em PDF então pra ver se vai Aí eu vou parar de compartilhar aqui porque eu tava compartilhando do 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 Powerpoint aí eu vou colocar o compartilhamento pelo PDF Desculpa tá atrapalhando Eu acho que é o tipo de tela que você tá apresentando Será? Eu acho que sim Agora foi Oi gente Olha tá aparecendo mas assim aparece todas as outras ferramentas ao lado né Mas já apareceu o aplicativo do PDF? Sim Ah tá Deixa eu ver se eu apertar aí pra se se vai O PDF se eu não me engano é Ctrl L que tem que apertar Ctrl L Ficou tudo preto pra mim agora E pra nós não modificou Ah agora sim Oi? Agora foi Boa tarde gente meu nome é Gabriele eu sou orientanda de licitação científica da Sandra também com a Itairini e o título da minha da minha da minha pesquisa é movimento lógico histórico do conceito de proporcionalidade e estudo coletivo para elaboração de tarefas na teoria histórico cultural também e aí a Thayini falou de várias oficinas que a gente aplicou em comemoração aos 10 anos do Grupem e essa oficina de proporcionalidade que a gente desenvolveu é que eu auxiliei em uma mestrada no desenvolvimento para aplicação nos 10 anos do Grupem o lugar tendo a escola como lugar onde os estudantes se apropriam do conhecimento acumulado pela humanidade responsável pelo desenvolvimento da humanidade a gente parte do pressuposto de que organizar o ensino para organizar o ensino pensando nesse lugar da escola e do trabalho docente do professor que é da transmissão desse conhecimento acumulado pela humanidade e aí considerando esse lugar relevante da escola e a importância do trabalho docente na sociedade durante a presente iniciação científica tivemos o propósito de organizar um ensino baseado no desenvolvimento dos conceitos de proporcionalidade ao longo da história da humanidade para a elaboração e análise de oficina didática no âmbito do clube de matemática que eu vou falar um pouco mais durante a apresentação e aí o objetivo principal foi investigar o movimento lógico histórico do conceito de proporcionalidade e desenvolver a oficina didática no âmbito do clube de matemática para isso foram realizados estudos teóricos da teoria da atividade da teoria histórico-cultural da atividade orientadora de ensino e do movimento lógico histórico do conceito de proporcionalidade após esses estudos foram realizados encontros com a mestranda entre eu e a mestranda para a elaboração de SDA conforme o princípio teórico-metodológico da atividade orientadora de ensino a elaboração da SDA e a elaboração de situações desencadeadoras de aprendizagem que geram em um estudante o motivo da aprendizagem e aí após encontros com a mestranda e estudo da teoria do movimento lógico histórico do conceito de proporcionalidade a gente elaborava as ideas e apresentava no clube de matemática assim como os outros grupos também que estavam elaborando propostas de oficina e aí a gente recebia orientações e apresentava primeiramente o que a gente havia feito e fazer modificações para na próxima semana apresentar novamente a SDA até chegar na SDA final que foi reelaborada várias vezes posteriormente a gente desenvolveu oficina didática e produziu um trabalho científico o meu título tá então a proporcionalidade a gente encontrou a proporcionalidade existente em vários contextos da história da humanidade na caça na coleta no plantio na representação nos registros na construção de mapas desde desenhos nas cavernas que que eram feitos para para que o 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 pânico compreendesse quanto mais pessoas fossem alimentadas não perdão a a a a a coleta eram realizadas de forma proporcional ao quantitativo de indivíduos que seriam beneficiados pelos plantimentos. Posteriormente, ao iniciar um plantio de alimentos, eles compreenderam que quanto mais pessoas fossem alimentadas pelo que estava sendo cultivado, maior deveria ser a quantidade de alimentos a ser plantado, bem como seria necessária a participação de mais pessoas no processo de cuidado para o campo, e no decorrer da evolução a gente também encontrou proporcionalidade na necessidade de representação, desde as imagens desenhadas pelos pré-históricos no interior das cavernas, que buscam refletir a realidade que isso se fundava, passando pela necessidade de construção de mapas com a intenção de representação, representar o caminho dos locais de caça, na verdade, até a necessidade de construção de moradias, que foi mais recente, e a partir dessa necessidade de construção de moradias, que a gente desenvolveu a SDA e a oficina. E aí eu vou ler essa partezinha. A relação existente entre a proporcionalidade e a necessidade corporal do homem também é encontrada nessa etapa de evolução de edificações, pois de acordo de mora, na origem de problemas geométricos concretos com os quais o homem se envolve desde suas atividades práticas, está a necessidade de controlar as variações de dimensões com os quais se defrontam, ou limitar seu espaço físico para morar e produzir. Foi baseado nesse nexo de construção de moradias, que a gente produziu a SDA aplicada na oficina. E aí foram realizados estudos, o nosso referencial teórico teve como base o materialismo histórico dialético de Marx, que considera que o homem, ele se torna humano ao seu apropriar da cultura, do que foi desenvolvido no decorrer da história da humanidade. E aí os materiais e métodos foram estudos teóricos, estudo coletivo, desenvolvimento de tarefas e a elaboração da oficina. Portanto, como resultado dessa pesquisa, apoiadas na geometria sensorial, que é a geometria recebida através dos sentidos, a gente desenvolveu a SDA voltada para os anos iniciais, com base na história da Branca de Neve, em que é levada em consideração o fato de espadrilhas e mobílias que atendam o tamanho dos anões, são desproporcionais da estrutura física da Branca de Neve. Desse modo, o problema desencadeador de aprendizagem, né, o problema desencadeador de aprendizagem conduz estudantes a estabelecerem relação entre a medida dos anões e a medida da Branca de Neve, para posteriormente pensar em adaptações de espadrilhas. A proposta com a SDA foi de que os estudantes, no caso da oficina, que as professoras de anos iniciais percebessem a proporcionalidade existente entre o corpo humano e os objetos, ambientes criados para atender as necessidades corporais e ao conforto do homem. E aí está algumas fotos do dia da aplicação da oficina. E a gente aplicou a oficina, o nome da oficina era a nova casa da Branca de Neve, conceito de medida a partir do movimento lógico-histórico de proporcionalidade, com uma das ações e comemoração aos 10 anos do Coro Bem, como atraí-lhe citou anteriormente. E aí a gente escreveu e publicou um artigo intitulado, durante a elaboração, né, falando sobre o estudo coletivo. Durante a elaboração dessa oficina, a gente publicou um artigo intitulado Clube de Matemática e Grupo de Estudos sobre Geometria, Movimento de Estudo Coletivo sobre Proporcionalidade, no qual a gente apresentou resultados parciais no estudo coletivo sobre proporcionalidade, realizados no contexto do Clube de Matemática e do Grupo de Geometria, na Teoria História e Cultural, que são dois subgrupos do Grupeio. Então, essa pesquisa mostrou que discutir os conceitos de proporcionalidade a partir da perspectiva histórico-cultural é relevante para que o assunto seja compreendido como fruto de uma necessidade humana, para que os alunos vejam o motivo da existência do conceito, né, e, contudo, a gente compreendeu que realizar estudos teóricos e planejar ações dentro de um coletivo que conduz a gente, futuros professores, a refletirem sobre o movimento lógico-histórico do conceito estudado, que, no caso, foi proporcionalidade, com foco principal no contexto atual, bem como sobre a própria atividade de ensino, em especial, a organização do ensino, porque essa pesquisa foi fundamental para a gente entender como organizar o ensino na perspectiva histórica-cultural. Os agradecimentos, agradeço ao Ives pela bolsa concedida e pela oportunidade de enderçar no nome da pesquisa científica, a Urupen, subgrupos que no coletivo contribuíam para o meu crescimento, e as orientadoras que estiveram sempre dispostas a auxiliar. A FAPS pelo apoio ao projeto de pesquisa. E essas são as nossas interesses. Muito obrigada, Gabriele. Deixa eu ver se o Naum... O Naum estava com dificuldades na sua conexão. Não sei se ele conseguiu acompanhar. Você já está aqui de volta, Naum? Oi, acho que estão me ouvindo. Agora sim. Mas antes de ele começar a falar, eu quero parabenizar e dizer que me senti instigada a acompanhar o trabalho de vocês. Obrigada, Carlos. Que bom. Então, realmente é um desafio, né? Matemática com pedagogia histórico-crítica, né? A teoria histórico-crítica. Eu quero realmente conhecer o trabalho de vocês. Naum? Oi. Estão me ouvindo? Estão? Acabei de ouvir agora, Cláudia. Oi. Se tiver um delay aí, gente, tudo bem. Acontece nas melhores famílias, né? Nas melhores casas. A internet está realmente ruim, né? Mas eu consegui pegar um pouco da sua apresentação, Gabriele. Depois eu vou dar uma olhada com mais calma, né? Mas aí eu vou te fazer uma pergunta bem específica, né? Porque a maior parte você já respondeu, assim, do que eu tinha de dúvida quando eu fui acompanhando ali. E se eu não souber responder, não tem problema. É porque eu fiquei curioso, na verdade, para entender por que a escolha da Branca de Neve, né? Por que esse livro literário, né? Por que essa escolha específica? Qual foi o critério que levou para além da matemática ali, fazer essa escolha? Você traz psicologia e história cultural, você traz o método de Marx para o contexto, e aí vão pegar um texto literário esse aqui, né? Não um texto literário nosso, brasileiro, daqui local. Por que isso? Então, a gente passou várias histórias infantis pela nossa cabeça, já que a nossa proposta era de geometria sensorial para a educação infantil, né? Entre elas passou a história da Caixinhos Dourados, que sentava em cadeiras de tamanhos diferentes, ficava com a perna pendurada. A história da Branca de Neve, Alice no País das Maravilhas, que a porta pequena em Alice estava bem grande, a desproporcionalidade do tamanho do lugar, né? Da construção, do tamanho da Alice. E da Branca de Neve, porque é mais conhecida ainda pelas crianças, né? Então, não precisaria contar toda uma história. A gente até fez um vídeo como se fosse uma sequência da história para passar pelas professoras de educação infantil dos anos iniciais. Perdão, falei errado. E da Branca de Neve a gente escolheu exatamente por causa da diferença do tamanho da Branca de Neve para os anões. Então, para ela sentir a necessidade de adaptar, no caso, a gente, na oficina, a gente solicitou as professoras que adaptassem a cama dos anões para o tamanho da Branca de Neve. Então, elas tinham que achar uma proporcionalidade existente ali, entendeu? Saber que... Primeiro, a proposta era que elas fazessem a proporcionalidade existente entre os anões e a Branca de Neve, para depois calcular as dimensões da cama da Branca de Neve. Mas isso não seria feito nos anos iniciais. No ano iniciais, seria só a parte sensorial mesmo, só para eles verem a desproporção entre o tamanho da Branca de Neve e dos anões. E quando a Branca de Neve ia usar a cama dos anões, porque ela tinha que juntar a cama dos anões, né? Para poder fazer uso. No desenho, mostra. Então, foi por isso que a gente escolheu. Entendi. Foi mais ligação direta com o conteúdo, e sim, né? Vou propor para você, então, um desafio, tá? Porque eu achei, assim, o trabalho de vocês realmente é instigante, igual a Cláudia falou ali. Deixa a gente, assim, com vontade de saber mais a respeito, né? Mas aí vou propor um desafio para o grupo. Acho que a Senna vai aceitar, o pessoal vai acabar acolhendo, né? Por que não trazer o folclore brasileiro, os textos da cultura brasileira, para esse contexto aí, né? E começar a divulgar uma coisa que não é norte-americanizada, que não é, sabe? Porque você está colocando Marx na jogada, você está colocando marxismo ali, né? Mesmo que você faça só a teoria, o método dele, mas é a psicologia e o histórico cultural, então, talvez a gente se apropriar mais da nossa cultura seria um pouco mais interessante. Então, fico o desafio para você. Parabéns pelo trabalho, tá? Excelente trabalho, gostei bastante de ouvir. Fico realmente grato. Muito obrigada, Zé. Nós que agradecemos. partimos, então, para a próxima apresentação com o grupo do Michael, Lucas e Suzana. Eu? Boa tarde. Boa tarde, Michael. Tudo bem? Tudo. E você? Bem, graças a Deus. Vou estar compartilhando aqui, ó. Consegue me ver? Não, a sua câmera está... Só um minuto. Off para nós. Espera aí. A apresentação já está ok, só você que ainda não apareceu. Aqui. Tudo ok agora? Agora sim, Michael. Então, novamente. Uma boa tarde a todos. Me chamo Michael Lucas. Sou estudante de agronomia aqui do IFES Campos Santa Tereza. Vou estar apresentando para vocês um pouco do meu projeto de iniciação científica. Ele conta como tema Investigação do protagonismo feminino na economia familiar rural. Subsídio para a proposta de formação. Tem como autores, né? A minha orientadora Suzana, minha co-orientadora Paula e por mim, Michael Lucas. Um pouquinho da introdução. Vou falar para vocês um panorama geral da agricultura familiar no nível de Brasil. Ela é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes. E é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa e por mais de 70% dos brasileiros ocupados no campo. E a nível de Espírito Santo, ela é responsável pela produção de 54% do café, bem como 51% da mandioca, 77% do feijão e 71% do milho capixaba. Então, dessa forma, podemos observar que a agricultura familiar tem elevada importância para a produção de alimento no país. Entretanto, de acordo com o Mesquita, há uma ideologia de gênero no meio rural, no qual atribui papéis diferenciados para cada um do gênero, ficando a mulher restrita ao serviço doméstico. Então, dessa forma, capacitações específicas das mulheres podem contribuir para a melhoria da renda gerada nas propriedades, incentivar a sua participação nos processos de gestão, promover a redução da desigualdade de gênero e contribuir com o desenvolvimento social e econômico da agricultura familiar. Então, o objetivo desse projeto foi realizar a investigação acerca da inserção feminina na dinâmica econômica familiar em contexto rural da região serrana do Espírito Santo, levantando demandas específicas de formação. E um pouco dos materiais e métodos. A natureza metodológica desse trabalho foi pautada em método misto, ou seja, uma abordagem qualitativa e quantitativa. Basicamente, foi aplicado um questionário semiestruturado em uma população de 83 mulheres agricultoras familiar da região serrana do estado do Espírito Santo. Esse questionário foi composto por 15 perguntas com o intuito de levantar informações a respeito do panorama vivido por essas mulheres. E, dentre essas características avaliadas, a gente considerou qualitativo em relação ao comportamento, situações cotidianas e sentimentos. As características avaliadas como quantitativas foram os dados numéricos. Eles foram analisados através de estatística descritiva, sendo processados e dispostos em gráficos de barra por meios de planilhas eletrônicas. Então, o resultado dessa pesquisa. Nesse primeiro gráfico, podemos observar que mais de 30% das mulheres estão na faixa etária dos 50 a 59 anos, bem como mais de 50% são casadas. e, quando foi perguntado o seu nível de escolaridade, observem que aproximadamente 50% está no nível fundamental e quase 60% das mulheres que possuem companheiros, o nível de escolaridade deles também é o fundamental. E, quando perguntamos a essas mulheres se elas acham que o trabalho no campo da mulher é reconhecido e valorizado, aproximadamente 76% afirma que não. E, dentre os motivos que elas destacam, está a diferença salarial, eles atribuem a insuficiência física, elas são vistas como donas de casa. E, para reverter esse quadro, observem o gráfico da direita. a gente pergunta a elas o que poderia ser feito para que as mulheres sejam mais reconhecidas e valorizadas. Observem, mais de 80% das mulheres afirmam que é de suma importância o quê? A educação nas escolas e a educação familiar, mas não deixando de lado também os programas de TV e palestras. Esse outro aqui, que elas destacam é mídias sociais. E, neste gráfico da esquerda, observem que, basicamente, 82% das mulheres entrevistadas afirmam que uma maior participação das mulheres no campo poderia aumentar a produção agrícola da propriedade. Ou seja, elas acreditam no potencial que elas têm. no gráfico da direita, quando perguntou a elas se elas acham que poderiam fazer algo a mais em relação ao que fazem atualmente, basicamente, 60% afirma que sim. Mas o que justifica esses 37% como não? Elas atribuem a motivos de enfermidade, as possíveis dificuldades que elas poderiam ter em questão de deslocamento. e quando perguntamos a essas mulheres se elas já sofreram algum tipo de preconceito no trabalho, aproximadamente 41% dessas mulheres afirmam que sim. E elas destacam a discriminação, a diferença de gênero, duvidar da capacidade feminina e até mesmo o racismo. Ao gráfico da direita, podemos ver que aproximadamente 35% das mulheres só elas não contribuem nas decisões que envolvem as questões de finança do lar. Uma questão um pouco mais ampla assim, olhando, mais de 50% delas não contribuem ou raramente contribuem com essas decisões. O gráfico 11. observem que aproximadamente 67% das mulheres não sabiam que existia uma linha de crédito específica para as mulheres agricultoras, bem como mais de 80% dessas mulheres não tinham conhecimento que o dia 15 de outubro é um dia internacional das mulheres rurais, ou seja, uma data exclusivamente para elas, elas não tenham conhecimento. E o que a gente pode tirar dessa informação é uma baixa visibilidade que elas possuem sobre a data comemorativa para elas mesmas. Quando perguntamos a essas mulheres se elas têm interesse de capacitar tecnicamente para contribuir com a renda familiar, vamos separar aqui em duas partes esse gráfico 13. Basicamente 60% das mulheres afirmam que têm interesse. Por outro lado, aproximadamente 40% demonstram na pesquisa que não têm interesse. E esse 40% é justificável. No porquê? Por que dessa resposta? Seriam possíveis dificuldades que elas poderiam ter, problemas que poderiam encontrar. E elas destacam, por exemplo, problemas relacionados a dificuldades em ler e escrever, questões relacionadas à saúde, cuidados com o lar. E neste gráfico da esquerda foi uma pergunta aberta feita a elas. E foi feita da seguinte forma, que tipo de curso de capacitação técnica elas têm interesse? observe o predomínio pelos cursos na área de floricultura e paisagismo, gastronomia e agricultura. Para fechar com este último gráfico, perguntamos a elas se elas teriam interesse de participar de capacitação técnica em algum desses temas que se seguem. Olhe o predomínio para a área de água e indústria, plantas medicinais, empreendedorismo feminino, artesanato e produção agroecológica. Todos esses cursos para um futuro projeto podem ser ofertados pelo IFES, fortalecendo aquele tripé, ensino, pesquisa e extensão. E como forma de conclusão, a oferta de curso de capacitação é uma forma de valorizar e fortalecer o trabalho feminino no campo. E dentre os cursos que possuem maior predileção pelas mulheres do campo, destaca-se, como vimos anteriormente no gráfico 15, os cursos na área de água indústria, empreendedorismo feminino, plantas medicinais, artesanato e produção agroecológica. E como forma de agradecimento, eu agradeço ao CNPq pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica. Agradeço às mulheres do campo, a qual permitiram e auxiliaram no desenvolvimento da pesquisa. Agradeço a minha orientadora Suzana pela oportunidade concedida de estar contribuindo com essa pesquisa tão importante. Agradeço à professora Paula, minha co-orientadora, por todo apoio técnico e pessoal durante todo o projeto, sendo atenciosa, dedicada e comprometida. Dessa forma, eu finalizo minha apresentação, estão aqui as referências e agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada, Michael. Naum, agora, fará as suas contribuições na avaliação do seu trabalho. Muito bom, não é? O curso de agronomia apresentando trabalhos aqui conosco, tá? Do nosso lado, né? Aqui, né? Não me corrija se estiver errado, é a Tata Tereza ali do lado, né? Isso, nós somos do campo Zitapina. Isso, e fico, nossa, eu fiquei assim, pensando, quando é que ele vai publicar esses dados para eu usar? Só pensava nisso, porque eu vi os últimos resultados ali, e falei assim, plantas medicinais, pronto, está aí o projeto de extensão que a gente vai abrir no curso aqui em Itapina para fazer ensino de ciência na pedagogia, com o pessoal da agricultura e fazer, né? Então, fiquei feliz, né? De ver, assim, ele provoca a gente, né? Porque a gente está falando de uma situação de gênero aí, uma questão de gênero normativa, né? Então, ele traz uma condição, é interessante que você está aí falando a respeito dessa situação, né? A disposição dessas participantes estarem aí, e eu queria dizer para você, a primeira pergunta é essa, quando é que isso vai ser publicado diretamente, vocês pretendem publicar isso ou não, né? para a gente utilizar como processo de formação e prestação dentro do próprio IFES, e a segunda seria o que marcou você nessa pesquisa, né? Porque a gente está falando de uma pesquisa que acaba confrontando talvez a nossa própria realidade, né? Porque a gente está aqui numa realidade que é rural, né? Então, assim, você fez parte disso, né? Você viu ali a mulher sendo colocada para fora do campo, só dentro de casa, então, o que que marcou você nisso daí, nessa pesquisa? Excelente pergunta. É, em relação à primeira, vou estar entrando em contato com minha orientadora e posso te dar o retorno, mas tenho certeza que temos a intenção de publicar, sim. E, respondendo a sua segunda pergunta, foi, eu já tinha noção que isso poderia acontecer, esses dados, mas só depois da pesquisa e catalogar essas fichas tudo, organizar e fazer os gráficos que a gente assusta. a gente olha para aquilo, vê uma demanda enorme, entendeu? E agora está aqui, a gente tem esses resultados reais, né, do que acontece, e talvez realmente é uma provocação, o que que a gente vai fazer com eles agora? Olha o tanto de possibilidades que tem, da gente estar mudando o contexto familiar, né, para melhor, de muitas famílias. talvez, assim, pensando a nível de IFES, a nível de profissionais que estão sendo formados em áreas próximas, né, eu, por exemplo, como engenheiro agrônomo, olha que informação bacana eu posso estar levando, posso estar desenvolvendo de forma pessoal mesmo, projetos mais à frente, e isso incentiva muitas outras pessoas, e fiquei feliz pelo seu comentário, que já tem interesse de estar trabalhando nessa área, eu realmente fico desongeada. Michael, parabéns pelo trabalho aí novamente, tá, depois, nós estamos aqui perto, né, a gente vai conversando, quem sabe o Inter IFES aí não rola para a gente fazer esse projeto aí voltado para as mulheres, né, na questão das plantas medicinais, que é uma área que muito me agrada como pesquisador, tá, e como professor. Novamente, parabéns aí. Muito obrigado. Parabéns, Michael. agora, por nada, agora convidamos a Ana Hilda, orientada pelo professor Antônio. Está conosco, Ana Hilda. o João também, né, porque é um grupo extenso, né, tem várias pessoas que ele colocou aqui no chat, é você que vai apresentar, João? Isso, você consegue me ouvir? Oi? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Conseguem me ver? Agora sim. Tá, vou colocar para apresentar, então. Ok. Enquanto você se organiza, vou responder uma pergunta do chefe, tá? Eu não sei, falta... Oi? Eu tenho um pouco de dificuldade com esse aplicativo Zoom, eu clico aonde, depois que eu coloco no verdinho de apresentação. Somos dois, João. Vamos ver se quem está nos assessorando pode nos ajudar aqui. Acho que eu consegui. Ah, acho que conseguiu. Conseguiu? Não. Ah, tá. Você está apresentando a sua tela, aí agora você tem aqui os seus slides. Ok. Mas ainda está com esse, né, você aprescendo, eu aprescendo? Com o ato, né, teria que colocar no modo apresentação. Aperta Ctrl L, é PDF? PDF? É. Eu não sei, eu acho que ele não está baixado pelo que consta. Ali ele mandou colocar nos três pontinhos, vai nos três pontinhos, apresentar, viu lá? Aí, embaixo de um nó, isso, perfeito. Mas vocês estão aparecendo, não. Está aparecendo para nós. Deixa eu ver se eu consigo minimizar isso. E? Está perfeito. Pode seguir. Isso aqui, por ladinho. E aqui em cima, está tudo bem? Está sim? Tudo certo. Agora eu saí passando o slide. Só um minuto, João. Está bom. Essa não é a última apresentação, tá? Porque teve uma das pessoas, um dos apresentadores. Então, depois de vocês, ainda temos a apresentação da Sara. Então, portanto, João, você tem sete minutos para apresentar, tá? Aqui temos mais uma. Ok. Caso alguém não conseguiu escutar ou estiver falhando, por favor, manda mensagem no chat, tá bom? Eu aviso aqui também por áudio, tá ok? Beleza, muito obrigado. Obrigado. Então, a gente é do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, né? O PIBID. A gente vem em grupo falar sobre o uso dos formulários do Google com o ensino emergencial na educação infantil, né? E o grupo é composto por Anailda Pires, Márcia Leal, Samara Pasolini, Tatiane Moreira, que é nossa supervisora, eu, João Maranho, Isabela Lima e o coordenador Antônio Donizete. Como que eu passo agora isso? Acredito que... Aí, consegui. É, a introdução, então, a gente começa dizendo que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, é um programa que articula os cursos de licenciatura do ensino superior à rede do ensino básico municipal e estadual, né? Afim de melhorar o ensino nas escolas que tenham baixos índices de ensino, né? Além de promover o incentivo ao magistério na educação básica. Este trabalho é a apresentação de um relato de experiência e das ações realizadas em conjunto no PIBID entre o Instituto Federal do Espírito Santo IFES, Campos Vila Velha, em parceria com Almey Luiz Augusto Aguirre Silva, no município de Vila Velha, durante os meses de outubro de 2020 a março de 2022. Então, a gente ainda tem um processo aí para seguir, tá bom? Diante do contexto vivenciado nos anos de 2020 a 2021 em relação à pandemia da COVID-19, o ensino remoto foi uma realidade vivenciada pelos alunos da UMEI e do IFES, surgindo assim a necessidade de intervenção das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Então, aí a gente, como é um relato de experiência, a gente vem falar sobre como foi a nossa vivência nesse processo de pandemia, nesse primeiro contato com a docência sendo remoto e como a gente conseguiu desenrolar, como que a gente iria ajudar essas crianças. E aí o desenvolvimento, ele se deu com a necessidade de se trabalhar remotamente, ainda visando demandas a serem atendidas, novas demandas e as demandas antigas e os conteúdos dos campos de experiências a serem apresentados que se desencadeou em um conjunto de fatores a ser desenvolvido. Então, em decorrência do lockdown e outras medidas de biossegurança, a gente precisou e precisamos mais do que nunca utilizar a tecnologia para alcançar as famílias, né? Então, como o lockdown era o momento de ficar restrito em casa, a única forma de contato que tivemos foi a tecnologia, né? E nesse contexto, para que o PIBID pudesse atuar de forma ativa na UMEI, foram necessárias estratégias que buscassem atender e levar a um encontro de respostas eficazes na aprendizagem das crianças. Contudo, uma das propostas das provisoras da UMEI, Luiz Augusto Aguirre Silva, foi a utilização do Google Formulários como estratégia emergencial para o ensino remoto, né? Então, assim, a gente já tinha algumas atividades sendo feitas remotamente, mas era necessário referendo ou não aquela questão de nota, atividades serem feitas. Em alguns momentos, alguns pais não puderam buscar as atividades da escola, outros não tinham um acesso tecnológico tão amplo, então a gente decidiu colocar o Google Formulários como atividade principal para que ficasse mais fácil para os pais e para os alunos o acesso a essa atividade, né? E aí, o Google Formulários, ele foi elaborado pelos PIBidianos, seguindo uma linha e objetivando desenvolver conteúdos de interdisciplinaridade e transversalidade, envolvendo de forma lúdica, de acordo com a especificidade de cada série, mas, sobretudo, visando os conteúdos dos campos de experiências da educação infantil, né? Constado no PPP da escola, que é espaço-tempo, quantidade, relações e transformações. Dentro disso, a gente tem a escuta, a fala, o pensamento e imaginação, o eu, o outro e o nós. É um referencial teórico que a gente usou dentro desses Google Formulários e também a partir do PPP da escola, foi analisado dentro disso e embasado no Paulo Freire, com sua educação libertadora e como o bigote para o qual o início da vida da criança é marcado pela intensidade do desenvolvimento intelectual, físico, emocional e moral da criança. assim ela passa a construir um processo de humanização, né? A partir da referência ao teórico do PPP da UMEI, dos campos de experiências da educação infantil e do projeto institucional deste ano, obtivemos um suporte para a elaboração dos formulários, né? O envio dos formulários era realizado através do grupo de WhatsApp com os pais responsáveis e a plataforma Google, sala de aula. Os campos de experiência e o processo de construção dos formulários, né? Como se deu esse processo. Ao todo, são cinco campos de experiência para a educação infantil, né? Eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores, formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaço, tempo, quantidades, aí a gente tem várias relações e transformações e aí cada um desses campos possui objetivos específicos para o grupo etário e se na realidade prática do ensino e na realidade não remota, né? Já era complicado a gente abordar todos esses campos de experiência. Remotamente, a gente também teve uma dificuldade e aí a gente conseguiu desenvolver dentro do Google Formulários um espaço que pudesse abranger cada uma dessas experiências. As atividades desenvolvidas foram baseadas em temas socioafetivos e valores como amizade, amor, honestidade, esperança, bondade, paciência e outros, contextualizando vídeos com histórias infantis de forma a partir do cenário construído até aqui. Aqui é um exemplo de como os formulários eram feitos para essas crianças e aí a gente tem os formulários que começam com uma contextualização do que será tratado dentro de uma letra e de um número. Então, o projeto que cabe no meu mundo Xodó era trabalhado com a letra X para o infantil 5 e aí a gente pedia toda uma contribuição das crianças no primeiro momento de colocar o nome da turma, o seu nome, a apresentação de uma história que englobe a letra referente ao formulário e o número também muitas vezes. Então, a gente colocava esse link e aí colocava um clique para assistir a história era uma vez um gato xadrez e aí dentro dessa história abordava o gato xadrez e todas as outras letras do alfabeto uma história diferente então foi muito legal a gente poder trabalhar várias histórias diferentes aqui são duas questões que a gente colocou também era uma vez um gato amarelo esqueceu de comer e ficou meio então assim quando a criança assiste ao vídeo com atenção a história ela consegue interpretar e responder as questões a partir desse vídeo e colocar então esqueceu de comer ele ficou meio o que? aborrecido magrelo chateado então a criança vai lá e assinala questões que englobam o número e a letra serem trabalhados então qual é o número que completa essa sequência então para a gente trabalhar o número também a gente colocou de forma mais didática essas opções e esse é um dos exemplos a cada letra cada número foi tratado de uma maneira diferente dentro desses formulários eram de 10 a 20 perguntas então tinham várias perguntas sobre a letra tinham várias perguntas sobre o lugar xadrez sobre a letra X é só um resuminho para vocês considero excepcionais e agradecimentos e é com muita honra e orgulho que os pipidianos desse grupo agradecem a oportunidade de trabalhar com a UMEI Luiz Augusto Aguirre Silva e por desenvolver essas experiências mesmo que em um momento difícil como a pandemia agradecemos também a supervisora Tatiane Moreira que ajudou muito nesse processo de elaboração do relato de experiência e o Antônio Danizete também pela orientação e o Instituto Federal do Espírito Santo e é isso Muito obrigada João Vocês me ouvem? Sim Obrigada João parabéns pela sua apresentação agora eu aguardo o Naum que fará as contribuições ao seu trabalho avaliação Naum Oi estão me ouvindo? Sim, sim Gente, eu só não consigo sair disso agora Clicando verde do aplicativo Stop tem um Stop em cima ali de apresentação Stop esqueci o nome do negócio Ah, eu não tô conseguindo acho Stop vídeo Isso Seria o meu vídeo, né eu queria me ver Bem, João enquanto isso eu vou te fazer a questão você vai tentando aí resolver essas questões de tecnologia a gente começa a perceber que as crianças às vezes vão ter mais facilidade que a gente né e o seu trabalho vai trazer isso aí ó, educação infantil com Google Forms né eu saí de um debate essa semana no Congresso Internacional de Paulo Feri Vigotes que trabalhou na nossa sala exatamente essa questão né e nós tivemos um trabalho de uma aluna aqui do IFES Itapina sendo apresentado lá nesse Congresso Internacional né o que foi pra ela um foi pra gente né pro coletivo um grande né um grande privilégio fico feliz que nós temos outros trabalhos na área né mas é alguma coisa nesse contexto ainda me preocupa como professor né nós estamos falando cada vez mais de uma criança que não tem essa mediação pedagógica né direta ali né casualidade veio remoto fez o que tinha que fazer tentamos fazer o máximo possível mas e aí o que que fica agora pra nossa profissão é isso que a gente quer quando terminar qual é a situação o que que te marcou nessa relação aí né o que que você acha se for fazer análise crítica do trabalho assim né é palpável a gente continuar apenas com isso né e aí essa que seria a questão ai essa é uma questão que eu e todos os alunos do PIBID enquanto fazendo esses formulários né elaborando esses formulários a gente tinha muito essa questão ainda mais no no campus de Vila Velha que a gente fala muito sobre uma educação humanizadora sobre o viver social e o real da criança e como nada é como dar a aula prática né a realidade ali do dia a dia da criança tanto que nesse momento agora de volta né esse processo de ensino híbrido as crianças estão voltando algumas das minhas parceiras de grupo já foram à escola e já tiveram contato real com a criança e essa experiência elas podem falar porque eu não conseguia ir ainda né por motivos pessoais mas elas sempre me disseram que é outra coisa totalmente diferente né e enquanto a gente quer ser pedagogos pedagogas foi muito crítico foi muito difícil a gente deparar com o google formulário e ver que ele não ia abranger de todas as formas né porque aí a gente tem uma tela de computador a criança não tá aprendendo né as questões da letra cursiva da letra formal então é muito mais complicado só que é aquela coisa né a gente teve que dar uma rebolada pra conseguir entregar essas atividades de forma didática de forma que abrangesse todas as famílias no sentido da tecnologia da escassez desse momento desse momento difícil que foi a pandemia então eu acredito tanto os prividianos quanto o orientador e a supervisora a gente tem um olhar muito crítico pra isso é no sentido do google formulários abranger mesmo que abranja a tecnologia é ter essa faca de dois gumes né então pra gente foi muito difícil mesmo assim acho que seria essa palavra de ter que usar isso a nosso favor mas também foi muito benéfico pra que elas conseguissem ter a demanda sabe nivelada então a gente tem essa faca de dois gumes mas infelizmente infelizmente a gente teve que rebolar e usar o google formulários mas é muito difícil foi exatamente assim crítico pra gente que é pedagoga a gente fica ai meu Deus vai usar a tecnologia né a nosso favor e só isso tendo que né a educação ela abrange tantas coisas dentro de uma sala de aulas né a gente tem diversas questões dentro de uma sala de aula não é só uma cadeira um professor e a lousa né são tantas questões né as letras o ambiente são muitas questões mas a gente fica aí com essa palavra realmente muito difícil de forma crítica entregar esses formulários mas também foi é preciso sabe foi necessário ampliou um pouquinho os horizontes né João então é Cláudia tô a contemplo né acho que podemos seguir muito obrigado pela apresentação novamente parabéns pelo trabalho né e aí vamos ver se nós temos mais uma não é isso sim agora a Sara vai fazer a última apresentação desse bloco né obrigada João pela apresentação boa tarde gente vocês conseguem me ver bem sim Sara agora só colocar no modo apresentação você vai nos três pontinhos eu aprendi agora né tá vendo como a gente tá sempre aprendendo né a minha parceira a minha parceira de projeto ela tá colocando pra mim e enquanto ela vai ajustando o slide eu já vou agradecendo né pela pela pelo apoio eu tive um problema técnico mas agora vai dar tudo certo então obrigada pela espera e obrigada Natália por compartilhar pra mim a tela também Natália você precisa ir nos três pontinhos da direita essa impressorazinha clica nesses três pontinhos isso e aí vai em apresentação aqui abaixo apresentação abaixo de anotações isso clica em apresentações isso então é o tema do nosso projeto foi psicologia histórico cultural desenvolvimento psíquico e formação humana foi meu projeto de iniciação científica foi realizado por mim e pela minha orientadora Priscila XT descansar é a gente escolheu essa temática porque a teoria da psicologia histórico cultural ela ainda é pouco difundida em outras universidades para além desse nosso meio acadêmico da universidade federal do instituto federal e também no dia a dia dos professores que que atuam na educação básica principalmente aqueles que já se formaram há algum tempo a gente nota que ainda prevalece um pouco da psicologia é a partir de piager e ela é mais utilizada no dia a dia no decorrer de um planejamento de aula do que ainda a psicologia histórico cultural é e a gente também defende que é preciso conhecer a mente do aluno como que funciona o psiquismo das crianças que a gente vai estar atuando na sala de aula e a partir disso realizar de maneira intencional o planejamento e os conteúdos e as atividades conforme o período de desenvolvimento em que o professor está atuando e também a compreensão do ser humano como unilateral pode passar e os objetivos são primeiro divulgar a teoria da psicologia histórico-cultural tornar os conteúdos e os conceitos da psicologia histórico-cultural acessíveis aos professores e também aos licenciados e reunir os estudos da psicologia histórico-cultural em um único material é uma teoria que ela é um pouco mais densa é necessário um tempo de estudo maior e às vezes estudos que estão realizados em vários locais em artigos livros palestras cursos então a nossa proposta também foi pegar esses estudos e concentrar em um único material e que fosse acessível pode passar então no decorrer do projeto o ponto de partida foi realmente o estudo de referenciais teóricos da abordagem histórico-cultural tanto em livros quanto também em palestras e cursos a participação em reuniões coletivas do grupem do GPEC que também participei e que me me deram muito apoio para justamente para a compreensão dos conceitos da psicologia histórico-cultural a leitura e a sistematização de obras que tratam dos períodos de desenvolvimento psíquico e formação humana a partir da teoria histórico-cultural o ponto de partida foi esse quarto livro indicado que é a periodização histórico-cultural do desenvolvimento psíquico do nascimento à velhice e a partir dos livros de autores como uma ponte a gente foi se aprofundando nos livros direto da fonte Bigodes que eu colo partimos então para a escrita do material e por fim a gente estava com a pretensão de apresentá-lo e validá-lo no Grupen a gente fez essa apresentação eles sugeriram alguns pontos e a gente continua editando pode passar então o material educativo no decorrer da elaboração ele acabou se tornando se tornando um livro e ele se tornou um livro justamente pela gama de conceitos importantes da psicologia histórico-cultural a gente a gente queria fazer um material que fosse completo e pela dimensão que ele foi tomando ele acabou se tornando um livro porém ele é um livro bem dinâmico justamente porque a nossa intenção era tornar esses conceitos mais acessíveis de fácil entendimento então ele é rico em esquemas em imagens que foram cuidadosamente selecionadas sugestões de livros e de filmes que a gente vai fazendo no decorrer do material para facilitar a compreensão e para aprofundar o leitor também na teoria então no capítulo 1 nós trazemos uma contextualização histórica ou seja qual foi o cenário que concebeu a psicologia histórico-cultural que no caso foi o cenário da revolução russa no capítulo 2 a gente traz os conceitos chave ou seja conceitos que vão dar base para o leitor adentrar ao desenvolvimento psíquico em si como por exemplo o conceito de atividade o que são as funções psíquicas quais algumas concepções a partir de vigores que no decorrer do capítulo a gente vai introduzindo outros conceitos mas o capítulo 2 é justamente para poder preparar o leitor para os períodos de desenvolvimento e conceitos seguintes a partir do capítulo 3 a gente começa a abordar ali os períodos do desenvolvimento vocês podem ver que eles estão de dois em dois porque a gente seguiu a divisão dos períodos conforme ao cone que vai dividir o desenvolvimento humano em três etapas e sendo cada etapa com dois períodos então o capítulo 3 e 4 nós temos a primeira infância o capítulo 5 e 6 a infância o capítulo 7 a adolescência o nosso público algo foi justamente é o ponto o os períodos do desenvolvimento que a gente focou foram os períodos que por exemplo eles aparecem na educação básica ou na educação infantil até por exemplo o ensino fundamental 2 e o ensino médio que acaba pegando um pouco da adolescência também o capítulo 8 a gente vai falar sobre a educação homilateral o que é a homilateralidade para Marx e a formação humana nossas perspectivas futuras também para uma educação pautada na psicologia histórica cultural e o último capítulo a gente traz um pouco sobre a jornada sobre a vida de Vigodes pode passar então esse é um pouquinho de alguns detalhes do livro os capítulos eles contêm cada as capas dos capítulos são com pinturas de um artista russa que e as obras elas pegam um pouco desse período da revolução russa a segunda imagem ela vai mostrar um pouco sobre como a gente colocou a sugestão de filmes de livros essa é uma sugestão de filme são filmes que podem ajudar o leitor a contextualizar o cenário da psicologia de história cultural entender como que era a sociedade naquela época o que estava acontecendo ou então filmes e documentários que vão também ajudar um pouco a fazer alguns links com os períodos do desenvolvimento ao lado nós temos um esquema um dos esquemas que nós fizemos que é o esquema do processo de atividade as citações quando elas são um pouquinho mais longas a gente coloca dentro dessa caixinha que é como uma folha de caderno para poder apesar de ser um texto que sai da academia quebrar um pouco a formalidade para dinamizar justamente a leitura e ali imagens uma imagem histórica então cada imagem que a gente traz também é para contextualizar o leitor ou então conseguir expressar melhor o que nós estamos querendo dizer acerca de determinado conceito acerca de algum determinado exemplo porque a gente também traz muitos exemplos nas explicações pode passar os resultados obtidos superaram o que nós havíamos planejado no início no decorrer da escrita do livro nós ressaltamos também a necessidade de um material acessível aos professores e aos licenciandos que pudessem explicar de modo esquematizado a psicologia histórico-cultural e como teve um bom retorno nós decidimos dar continuidade à escrita do livro então é um livro que a gente ainda está a gente continua editando a gente continua se aprofundando trazendo também novos materiais dentro do livro para enriquecer ainda mais e logo o produto final que seria um material educativo se transformou no livro e ainda está aberto para a conclusão também daremos continuidade ao projeto que é o projeto que nós estamos atualmente aplicando o livro em possíveis apresentações em mini cursos e em cursos que nós pretendemos montar para continuar divulgando a psicologia histórico-cultural e quem sabe usar o próprio livro como um material de apoio e agradecimentos a FAPS também ao Instituto a minha orientadora e a todos os colegas que tiveram comigo também nessa trajetória e que e que juntos eu assim consegui me ajudar ainda mais no entendimento da teoria pode passar essas são as principais referências bibliográficas e e foi isso o projeto obrigada Natália pela apresentação pelo suporte parabéns Sara pela apresentação antes de Naum fazer as suas considerações do seu trabalho eu vou solicitar que depois que ele o fizer todos abram a câmera para que a gente possa fazer uma foto um registro oficial do evento se vocês puderem tá bom e lembrem também de registrar a presença de vocês no Google Forms tá na plataforma Google Forms é Naum é com você tarefa difícil acho que foi 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 bem pertinente a Sara caiu por último porque é a teoria que eu tenho mais estudado nos últimos cinco anos né de pesquisa como mestrando aí como pesquisador é essa teoria e realmente Sara é isso aí que você disse né é uma teoria nova uma teoria rus que pra gente ela é nova né e aí e retirar o Piaget ali do pó da relação prática de sala de aula é um pouco complicado né fico feliz que o IF está se debruçando nessa relação né que a gente tá começando a produzir material próprio isso é muito interessante então assim já vou antes de fazer a pergunta pedir quando estiver pronta a Priscila sou orientadora eu conheço ela você se for pelo edif disponibiliza pra gente porque vai ser um grande prazer utilizar isso nas aulas com os alunos da licença técnica da Godia né e aí minha pergunta é mais nesse sentido né você consegue fazer essa correlação pra prática de sala de aula quando você começa a estudar a teoria histórico-cultural de forma mais crítica né porque você vai falar de formação multilateral você vai falar de marx você vai falar de questão de apropriação de conhecimento de questão de desenvolvimento social e aí né o que você vê que precisa mudar dentro da sala de aula ali você fala assim olha isso aqui eu precisaria mudar pra realmente tá relacionando teoria e prática e aí o que você tem a dizer sobre isso então primeiramente né justamente eu acredito que é embasar os professores e contextualizar eles dentro da teoria primeiro eu acredito que pra se tornar uma prática na sala de aula primeiramente é necessário que a gente dê esse suporte aos professores pra que eles consigam ter um embasamento tanto da da teoria marxista quanto também para para autores como o Vigózki pra ver que eles consigam se apropriar dessas teorias e trazer a partir da teoria colocar em prática na sala de aula quando a gente vai lendo né a teoria né a gente fala muito que é como um óculos né que você você coloca e decide enxergar o mundo a partir daquele óculos né que no caso seria materialismo histórico dialético é porém quando você começa a estudar o que me encanta muito na psicologia histórico cultural é que quando você começa a ver principalmente a parte a parte do desenvolvimento psíquico você consegue realmente visualizar isso isso nas crianças né você consegue perceber no dia a dia mesmo as crianças correspondendo aquilo que Vygotsky ou Cones trazem como os outros autores da teoria da psicologia histórico cultural então assim eu acredito que quando quando eu fui fui lendo né eu também fui percebendo algumas coisas na minha formação porque a gente vai a partir da teoria observando algumas alguns pontos positivos e negativos dentro da da educação a gente começa a ter esse olhar crítico né do que do das máximas possibilidades que muitas vezes um aluno poderia ter alcançado e não alcança justamente por muitas atividades que não vão potencializar o desenvolvimento psíquico né as funções psíquicas daquele aluno dentro do seu período de desenvolvimento então a gente defende isso assim que para os alunos que estão entrando na pedagogia e nas áreas de licenciatura ter contato com essa teoria vai mudar muito a prática dos futuros professores né mas os professores que já tiveram contato com as outras teorias é dar essa proporcionar essa formação continuada a eles para introduzir essa teoria a eles né ou então para quem já teve aprofundar eu acredito que essa pode ser esse pode ser o início da mudança para as práticas futuras então é isso Ok Sara agradeço né sua fala me deixa realmente muito eu vou dizer assim excitado com a situação da teoria psicológica da psicologia e história cultural porque você acabou de resumir aí minha dissertação de mestrado que foi publicada agora né sobre essa teoria na educação especial não é só falar pequenininha que você fez de forma muito mais simples do que eu tive que fazer na minha apresentação né então você resumiu aí olha precisamos de formação para os professores precisamos encantar esses professores mudar desde a licenciatura até o final né então é muito gratificante ver que o PIBID como um todo tem contribuído bastante para todos vocês né não só para a Sara mas para todos os demais né com esse processo aí e agradecer o processo de participação também tá Cláudia e aí toda a equipe aí de estar junto com vocês nessa avaliação parabéns pelo trabalho parabéns pela equipe e fica à disposição caso a Priscila queira vocês queiram ali de contribuir também se for possível né então fica à disposição agradeço na um a você pelas excelentes contribuições né feedback aos trabalhos né a todos que se dispuseram a participar dessa jornada de integração aqui dentro do IFES né e é muito bom em um momento em que a gente passa por tantos desafios educacionais ver o quanto que a pesquisa né vem contribuindo para reinventar esse espaço educativo né e nós sabemos que isso é um movimento eterno né é a reinvenção da sala de aula ela é e será sempre um desafio né e nós que nos introduzimos né escolhemos estar nessa área sabemos o quanto que é desafiador do cotidiano da sala de aula e que bom que vocês querem continuar é nessa tarefa né de reencantar e encantar a educação a partir de teoria pesquisa né e de propostas efetivas de fato dentro da sala de aula tá bom então vamos né se vocês puderem aparecer para a gente fazer um print aí eu vou tentar compartilhar aqui com alguns dos organizadores para eles divulgarem pode ser quem puder abrir a câmera Olá Obrigada Priscila Sorria gente vocês conseguiram venceram Você tá tirando o print Olá Priscila Obrigada pela participação por nos acompanhar Eu que agradeço Fiz um print aqui E aí vou colocar nas minhas redes e vou colocar disponibilizar para Flávia para os organizadores do evento Ok Obrigada a todos Vamos encerrar então essa sessão né eu não sei o nome da pessoa que está coordenando quem é coordenando não né nos assessorando aqui acho que é Douglas foi Douglas creio que sim acho que podemos encerrar não é